Medo de Amar, parte 4, capítulo 19 Tão fortes vieram as contrações que Maria Lúcia mal sustinha a respiração. Não vai dar tempo, Henrique. Não vou conseguir chegar ao hospital, lamentava-se ela no banco de trás do automóvel. Estamos chegando? Vá fazendo o que o médico mandou, respire fundo e fique contando. Está difícil, mas você consegue. Não posso dirigir e ajudá-la ao mesmo tempo, aguente firme. Chegaram ao hospital. Henrique parou na porta da maternidade. O obstetra de Maria Lúcia já esperava. Pouco depois, ela entrou em trabalho de parto. Henrique apertou-lhe a mão com força, inspirando-lhe coragem. Vai dar tudo certo. Essa criança vai nascer sadia e perfeita. Falta só um pouquinho, não desista. Maria Lúcia continuou gritando de dor e foi assim até a sala de cirurgia. Henrique aproveitou e ligou para Eduardo. Sim, estamos na maternidade. Como iria ligar antes? A bolsa estourou e não tivemos tempo de avisá-lo. O que importa é que ela está aqui. Venha rápido. Eduardo pousou o fone no gancho e meneu a cabeça para os lados. Oswaldo perguntou. O que foi, filho? Aconteceu algo? Maria Lúcia entrou em trabalho de parto. Que maravilha. E por que está com essa cara? Porque ela não me chamou? Eu a tenho avisado há dias. Em todo lugar que eu ia, deixava o telefone caso ela começasse a sentir as contrações. Mas Maria Lúcia preferiu ser levada por Henrique. Meu Deus! Ele é quem parece ser o marido dela. Oswaldo notou o estado alterado do filho e procurou acalmá-lo. Nem tanto, filho. Se ele fosse menos afetado, até passaria por marido. Mas não há quem não perceba como ele é delicado. Replicou em tom de brincadeira. O senhor vem comigo, pai. Não sei como agir numa situação dessas. Claro. É um imenso prazer. Meu neto, meu herdeiro. Pode ser sua neta. Estou brincando. Não importa se for menino ou menina. Eu gostaria muito que fosse uma menina. Estranho. Um pai sempre torce para que o primeiro filho seja um homem, mas pelo jeito, você se lembrou daquela nossa conversa na noite de noivado. Meia hora depois, chegaram à maternidade. Henrique estava impaciente na sala de espera. Uma assistente do doutor Odair veio agora há pouco. O feto encontra-se numa posição comprometedora. Diz que não há outro jeito a não ser a cesariana. Desde que mãe e feto não corram riscos, podem fazer o que quiserem. Como pode dizer isso, Eduardo? Indignou-se Henrique. Está maluco? E qual o problema? Vão cortar sua mulher? Abrir a barriga dela? Maria Lúcia não queria cesariana de jeito nenhum. Ninguém vai abrir a barriga dela? O doutor Odair já havia nos avisado sobre essa possibilidade. Você acha que uma pequena incisão horizontal de mais ou menos 10 centímetros acima dos pelos pulbianos pode comprometer a estética? Maria Lúcia vai ficar fula da vida quando souber que foi rasgada. É mais nervosa ainda quando souber que foi você quem autorizou. Que quer que eu faça? Que diga não. E quanto ao bebê? Ela não vai gostar nadinha. Quanta besteira. Você e ela são tão fúteis, tão fora da realidade. Não posso crer que Maria Lúcia tenha pensado nisso. Henrique deu de ombros e Oswaldo interveio. Quando chegaram ao hospital, você avisou Floriano e Yolanda? Adelaide e Sônia já estão a caminho. Não avisei. Maria Lúcia me deu ordens para não ligar. Eduardo sentiu o sangue subir. Eles são os pais dela, são os avós da criança. O que Maria Lúcia tem na cabeça? Aliás, o que vocês dois têm na cabeça? Oswaldo ordenou. Parem com isso, acalmem-se. Vão ligar para a casa de Floriano, comportem-se. Eduardo e Henrique ficaram encarando-se, fuzilando-se mutuamente com o olhar, sem nada dizer. Henrique queria esganar Eduardo. Tinha vontade de gritar que ele era um pateta, que aquela criança que ele julgava ser sua não era dele. Ah, como Henrique tinha vontade de vomitar toda a verdade na cara de Eduardo. Revelar que aquele bebê era filho de Gaspar. A custo, manteve a boca fechada, fez um esforço descomunal. Pensou em Maria Lúcia e no que poderia lhe acontecer caso desse com a língua nos dentes. Destruiria todos os planos de sua amiga e protetora. Não, era melhor esperar o momento certo. Foi difícil, mas Henrique conseguiu segurar-se. Adelaide e Sônia chegaram. Meia hora mais tarde, foi a vez de Floriano, Yolanda e Marinês. Enquanto os futuros avós se cumprimentavam, Eduardo ficou parado em frente à cunhada sem reação. Henrique percebeu e não deixou por menos. Os cunhados não vão se cumprimentar. E virando-se para Marinês, como vai, queridinha? Que susto você passou, não? Marinês, ao ser beijada por Henrique, sentiu um arrepio, uma sensação de repulsa. Teve vontade de partir para cima dele, desbofetear-lhe a cara, mas conteve-se. Não conseguia concatenar direito as ideias. Era como se ele fosse um inimigo, uma pessoa perigosa. Ela registrou a sensação, respirou fundo e rechaçou. Eu vou bem. Intimamente, Marinês usava as técnicas aprendidas com Alzira. Dizia para si mesma, enquanto olhava para Henrique. Eu fico com minha energia, sou dona de mim. Tudo que não for meu volta para o lugar de onde veio. Só fico com a minha energia. Henrique sentiu uma pequena tontura. Um suor grosso começou a escorrer pela sua fronte. Ele pediu licença e foi para o pátio. Preciso de ar puro? O ambiente aqui não está bom. Disse em tom alto. Logo, ele avistou um colega de Clóvis e assinou. Como vai, Murilo? Bem, e você, Henrique? O que faz aqui? Uma amiga minha está dando à luz, mas eu é que me espanto. O que faz você aqui todo de branco, bonitão assim? Murilo deu uma risadinha. Sou enfermeiro. Enfermeiro? Como anda seu namoro com Clóvis? Não estamos mais namorando. Ele brigou comigo só porque vim acompanhar Maria Lúcia. Disse que não quer mais me ver. Clóvis brigou com você. Não acredito. Ele move céus por sua causa, Henrique. Ele o ama e não acredito que brigaria por um motivo tão bobo. Para você ver como as pessoas não são o que parecem. Ele acabou comigo e eu estou tão carente. Murilo sentia atração por Henrique. Só não tinha flertado com ele em consideração a Clóvis, seu amigo de longa data. Mas Henrique era muito sedutor e se estava afirmando que o namoro havia acabado, por que não convidá-lo a sair? Vai esperar a criança nascer? Não. O pai está aí todo nervosinho. A família inteira acabou de chegar. Na verdade, estou sem ter o que fazer. Sem namorado. Meu primo me deu de presente uma LP do Elton John. Elton John indagou Henrique, quase histérico. Esse mesmo. Só que a minha vitrola está quebrada. Meu turno acabou agora e... Quer ir até em casa? Meu carro está logo ali. Murilo concordou e ambos saíram pelo corredor em direção ao estacionamento. No carro, Henrique mal se ajeitou no banco e já pôs a mão na coxa de Murilo. Vamos devagar. Não quero me dispor com Clóvis. Gosto muito dele. Se amanhã vocês reatarem, eu fico como? O bicho papão da história? Bobagem. Clóvis não quer mais saber de mim. Agora estou livre, leve e solto. Na sala de espera do hospital, Eduardo e Marinês finalmente entabulavam conversação. Desculpe não tê-la visitado mais. Eu fiquei muito feliz quando vocês todos apareceram em casa. Eu também adorei. Queria vê-las mais vezes, mas a gravidez turbulenta... Entendo. Marinês percebeu profunda apatia no rosto do cunhado. Você vai ser pai, deveria estar feliz. Estou. Quero muito ter um filho ou melhor, uma filha. Quem sabe? Eduardo encarou-a delicadamente. Levantou seu queixo com os dedos e afirmou. Marinês. Desde o jantar de noivado, ela sentiu o coração querer saltar pela boca. Os batimentos cardíacos aceleraram sobremaneira. Suas pernas falsearam. O que tem aquele jantar? Foi mágico. Estranho. Não sei explicar. Quando deparei com você descendo as escadas, ele riu. Eu não quis dar o braço a torcer, mas também senti a mesma sensação. Que sensação a que você sentiu de já ter presenciado aquela cena? Vê-la descendo daquele jeito, próximo a seus pais. Tudo me pareceu muito familiar. Marinês estremeceu. Sua boca secou. Eduardo procurou conter-se, mas seu corpo todo trepidava. Ele fechou os olhos e foi lentamente aproximando seu rosto do dela. Chegou a sentir o hálito quente e perfumado de Marinês. Nasceu. Eduardo abriu os olhos e afastou-se rápido. Marinês encostou-se na parede aturdida. Floriano gritava eufórico. Nasceu. Seu filho nasceu. Eduardo abraçou-se a Marinês. Parabéns, papai. Felicitou ela. Parabéns, titia. Ele a puxou de encontro ao peito e ambos podiam sentir os batimentos um do outro. Eduardo, mantenha calma. Esta conversa ainda não terminou. Prometo procurá-la no momento certo. E sussurrou a seu ouvido. Você me espera? Marinês assentiu com a cabeça. Obrigado. Eduardo venha, dei-me um abraço. Convidou Floriano. A alegria e a emoção foi geral. Embora o casamento de Eduardo e Maria Lúcia desse sinais de separação irreversível, naquele momento tudo era festa. Esqueceram-se das brigas, das discussões. Os avós de ambas as partes não cabiam em si. Tamanha felicidade. O mesmo ocorria com as tias Sônia e Marinês. Pouco tempo depois, o médico autorizou o visita ao berçário. Todos correram imediatamente. Meu filho, dizia Eduardo embriagado de felicidade. Os demais faziam os comentários costumeiros. Ele é lindo, é forte, grande. Puxa, como os cabelos são negros. Cada um procurava ver detalhes de familiaridade no bebê. Se tinha mais traços do pai ou da mãe. As lágrimas rolavam insopitáveis pelo rosto de Eduardo. Marinês fitou o bebê com tremendo carinho. Ele era realmente lindo, perfeito, sadio. Intimamente agradeceu a Deus por aquela obra da natureza. Ela ficou assim por um bom tempo. Até mesmo para abrandar o forte sentimento nutrido por Eduardo. De repente, no milésimo de segundo, Marinês viu refletida no rosto do bebê a imagem de Gaspar. Nossa, que ideia mais estapafúdia. Ela meneou a cabeça para os lados e fez gestos largos com as mãos. Procurando afastar aquela ideia. Mas por mais que Marinês tentasse, cada vez que fixava os olhos no rosto do sobrinho, via refletido nele o semblante de Gaspar. Capítulo 20 No apartamento da Avenida São Luís, Henrique acabava de chegar com Murilo. O fato de sair com um dos amigos de Clóvis excitava-o muito. Murilo deixou-se conduzir. E assim, Henrique usou de todas as suas artimânias na arte de amar. Divertiram-se até o limite que os seus corpos puderam suportar. Se eu soubesse quanto você era bom, chegaria antes de Clóvis. Henrique deu uma risadinha e comentou. Seria até melhor. Ando tão decepcionado com ele, com Clóvis. Difícil decepcionar-se com alguém tão legal. As aparências enganam. Eu me iludi. Achei que ela era tão bacana, tão íntegro. E veja no que deu. Brigou comigo por besteira. O que aconteceu? Por que Clóvis brigou com você? Só porque levei uma amiga querida à maternidade. Pode? Murilo virou-se e apanhou a carteira de cigarros. Também quero um. Solicitou Henrique. Murilo acendeu dois cigarros ao mesmo tempo e entregou um a ele. Após algumas baforadas com a cabeça sobre o peito de Henrique, Murilo disse. Você parece ser um cara bem legal, tão diferente do que dizem por aí. E o que dizem de mim interessou-se o outro. As pessoas comentam, dizem que você é frio, falso. Acho que tudo é dor de cotovelo. É verdade. Se eu fosse dar ouvido aos comentários dos outros, estaria frito. Murilo suspirou e abraçou-se a Henrique. Gostaria tanto de conhecê-lo melhor. Henrique moveu os olhos para cima e suspirou. O tom meloso da conversa de Murilo, imediatamente, despertou-lhe repulsa. Entre uma baforada e outra de cigarro, pensou irritado. Outro romântico estúpido. Será que o mundo está sendo atingido por alguma praga invisível? Por que motivo as pessoas se entregam tão facilmente? Que vírus é esse que faz todo mundo carente de companhia, de afeto? O ser humano não é confiável. Eu não posso me iludir. Por mais que tentasse, Henrique tinha pavor de se relacionar. Isso desde a infância. Fora difícil manter amizades com pessoas da escola, da rua, até mesmo com a avó. Conforme crescia e entendia melhor o mundo, foi percebendo que as pessoas não prestavam. Eram falsas. Mentiu para conseguir o que queriam. Como forma de defesa, ele próprio passou a usar os outros como fantoches. Descartando-os quando não mais lhe fossem úteis. Estava decidido a viver assim, mesmo que lhe provassem estar errado. Henrique pensava e balançava a cabeça para os lados. Outra bicha sonhadora, esse Murilo. A princípio, ele tensionara dar seu número de telefone ao jovem enfermeiro, já que o rapaz provara ser muito bom. Mas naquele momento, falando num tom meloso, infantil e irritante, Henrique perdeu completamente o desejo de revê-lo. Empurrou a cabeça de Murilo para o lado com certa brutalidade e levantou-se. — Aconteceu alguma coisa, querido? — Não, nada. — Você mudou tão rápido? — Falei algo de que não gostou? — Não, eu estou com frio. Vou pegar uma bebida para me aquecer. Henrique foi até a sala, serviu-se de um copo de uísque, sem gelo, e bebeu tudo num gole só. Depois se jogou no sofá pensativo. Fez hora para ver se Murilo se mancava. Foleou uma, duas revistas e nada. Colocou o disco do Elton John na vitrola e também nada de O Moço Aparecer. Henrique levantou-se bufando e estugou o passo até o quarto. O rapaz continuava deitado, estirado na cama, com os lençóis cobrindo parcialmente o corpo. E pior, com aquele ar de apaixonado. Henrique sentiu nojo, asco, vontade de avançar sobre Murilo e enchê-lo de supapos. Fingiu amabilidade. — Acho melhor se vestir. — Por quê? — Está tarde? — Pensei que eu iria dormir aqui. — Ah, eu me esqueci. Tenho aula na Aliança daqui a pouco. — A esta hora. — Henrique Bramil. — Quem você pensa que é? Um estranho vem até minha casa e se acha no direito de exigir satisfações. — Desculpe-me, não foi a intenção. — Levante-se e vista-se que eu estou atrasado. Murilo levantou-se desconcertado, foi apanhando as roupas espalhadas pelo quarto, vestiu-se com vagar, o que irritou Henrique sobremaneira. Este voltou à sala e arrancou o disco da vitrola, arriscando-o com a agulha. — Bem feito. Tomara que o disco pule sem parar e Murilo tenha de pedir outro LP ao priminho. — Que pena. Essa bicha não bota mais os pés aqui. Pensou entre ranger de dentes. Clóvis caiu em profunda depressão. Passou três dias sem sair de casa, a maior parte do tempo trancado no quarto, chorando. Sorte de estar de licença no trabalho, caso contrário, não teria condições de dar aula. O que mais lhe machucava era o fato de o terem feito de idiota, muito mais do que ter fragado um namorado nos braços de outro. Como alguém pode ser tão frio e manipulador? Questionava entre soluços. Uma semana antes, ele teve de sair alta madrugada para comprar um comprimido, tamanha a pressão que sentia na cabeça. A dor beirava o insuportável e sozinho, o rapaz não teve alternativa a não ser correr até uma farmácia. Lembrou-se de uma no Largo do Aroche que ficava aberta durante a madrugada. Ao sair da farmácia, Clóvis avistou na outra esquina do Largo alguém que lhe parecera familiar. Mesmo com a cabeça latejando, forçou a vista e constatou. Era Henrique. E apressado com outro. Aquilo abalou profundamente. Por uma fração de segundos, esqueceu-se da dor insuportável, deixou a educação de lado e foi em direção aos dois, encostados num poste, abraçados e felizes. Posso saber o que faz por aqui a esta hora da noite? Indagou Clóvis, visivelmente perturbado. Henrique nem olhou pra ele. Continuou agarrado a outro rapaz gargalhando alto. Saia daqui. Sou seu namorado e exijo explicações. A gargalhada de Henrique ecoava pelo Largo. Namorado, por acaso, é propriedade? E a cumplicidade e o respeito? Vê se te manca, bicha chata. Não vê que estou com Marcos? Vá ter xiliques com outro, porque comigo isso não cola. Chispa? Clóvis estava perplexo. Marcos, é, um grande amigo. Henrique falava e mordiscava a orelha do rapaz a fim de provocar Clóvis. Clóvis reconheceu Marcos, um dos michês que faziam ponto perto da casa de Henrique. Era uma figura perigosa, muitas surras e até mortes de homossexuais eram atribuídas a ele. Como esses crimes eram investigados a contra gosto, havia policiais e delegados que comemoravam quando o homossexual parecia morto. Nunca interrogaram ou molestaram Marcos. E como ele trabalhava nas ruas há um bom tempo, pagava uma pequena taxa aos policiais para não ser incomodado. O prostituto tinha proteção. O preconceito contra os homossexuais beirava o insuportável e muitos policiais zombavam dos clientes agredidos ou lesados pelos michês. Alguns se divertiam e diziam que era bem feito, que os pervertidos estavam sendo castigados por Deus. Naquele momento, Clóvis teve um estalo e caiu na realidade. Foi como se tomasse um choque e acordasse. Como podia ter namorado alguém tão vil, tão baixo? Chegou a ter ânsia. Sem cenas, ninguém o chamou aqui. Esbravejou Henrique. Se eu quisesse uma brincadeirinha a três, eis eu teria chamado, o que não é o caso para esta noite. Clóvis baixou a cabeça e saiu trópico. Sentiu-se mal com tudo aquilo. A dor de cabeça voltou e ao custo ele retornou para casa. Relembrando o incidente daquela noite, mordeu os lábios com tamanha força que logo sentiu gosto amargo de sangue misturado à saliva. Droga! Se ao menos eu tivesse xingado, dado murro na cara dele, mas não fiz nada, fiquei paralisado. Henrique pareceu outra pessoa. Ele é cruel. Os dias passaram e Henrique não ligou, não procurou, nem mesmo para pedir desculpas. Clóvis estava indignado. Seus amigos bem que o alertaram, dizia que Henrique se aproveitava das pessoas, era interesseiro, falso. Clóvis achou que aquilo tudo era intriga, mas que estavam com inveja do namoro. Mas agora, tinha de concordar. Seus amigos estavam certos. Henrique era um mau caráter. Clóvis enxugou as lágrimas e num esforço muito grande levantou-se e foi ao banheiro. Seu estado era lastimável. Não posso sofrer por alguém que não gosta de mim. Henrique não faz jus às minhas lágrimas. Não mereço passar por isso. Num gesto rápido, ele lavou o rosto, arrumou-se, consultou o relógio e tomou uma atitude. Vou aproveitar esse fim de tarde de tomar um passe. Deus vai me ajudar a sair dessa. O rapaz respirou fundo, colocou uma gota de perfume em cada pulso e saiu rumo ao centro espírita. Seu mentor, que até aquele momento sussurrava em seu ouvido palavras de ânimo, sentiu-se vitorioso. Clóvis, mesmo abalado emocionalmente, havia captado as súplicas do seu guia espiritual. Naquela mesma tarde, Túlio andava de um lado para o outro em sua sala no banco. Comentou com sua colega de trabalho. Este lugar me oprime, deixa-me mal. Sinto mesmo, mas fazer o quê? Tem razão, Vera. Precisamos do trabalho. Eu vou me aposentar ano que vem, não posso sair agora, mas você é jovem. Não. Eu não posso sair, tenho mulher, dois filhos. Sua mulher tem posses, pelo que sei, mas não é justo. O dinheiro de Matilde é dela, das crianças. Sou chefe de casa e pago as contas. Está sendo machista? Não. Eu cumpro minhas responsabilidades, sinto-me bem fazendo isso. Não vou negar que já tive de recorrer ao dinheiro dela, mas foram poucas vezes. Vera era uma mulher de meia-idade desquitada, mãe de dois filhos, e estava prestes a aposentar-se. Pelo fato de ser funcionária pública, iria receber aposentadoria integral. Ela lutara praticamente a vida toda sozinha. O marido pediu desquite e foi morar com uma fulaninha do outro lado da rua. Sozinha e com dois filhos pequenos, ela deu duro, estudou bastante, até conseguir passar no concurso. Ganhava pouco, mas o suficiente para manter a casa e educar os filhos. Agora, depois de muitos anos de esforço, não podia abrir mão de sua estabilidade. tinha de engolir a seco azedume do chefe, faltava pouco. Túlio, por outro lado, era moço, podia começar outra carreira. Vera sabia que a família de Matilde tinha posses e poderia ajudá-los em caso de necessidade. O pai dela era dono de fazendas no sul de Minas. Desculpe-me, Túlio, não gosto de me intrometer na vida de ninguém, mas gosto de ouvi-la, é ponderada, sempre tive muito carinho e estima por você, sei disso, e por esta razão eu insisto, repense, sua vida pode ser muito diferente. Túlio assustou-se, será que Vera desconfiava de algo? E ele arriscou, diferente como, você é um homem alto, bonito, grandão, meio estabanado, brincou, mas nisso pode dar-se um jeito. Ele riu e ela continuou, você não combina com esse tipo de trabalho, com este lugar, eu faço sacrifício porque estou prestes a me aposentar e garanto que depois vou sumir daqui, mas você tem tempo e pode mudar. Não sei o que fazer, tenha coragem. Ele estancou o passo, encostou o indicador no queixo, será que Vera desconfiava de suas tendências ou era a cabeça dele que interpretava tudo como desconfiança? Ultimamente, Túlio andava meio estranho, fazia tempos que Henrique o evitava, não atendia suas ligações. Aquilo estava deixando maluco, nunca pensou que pudesse sentir tanto a falta de alguém e pior ainda de outro homem. Passou a mão pelos cabelos nervoso, não restava mais dúvidas de que se sentia realizado e pleno ao lado de um homem. Tinha medo de pedir o desquite, Matilde jamais admitiria, iria achar que era por causa de outra. Como dizer a verdade para a mulher? imediatamente, todo o tormento que ele vivera antes do casamento retornou à sua mente. Gostara de Matilde e por isso achou que pudesse se segurar, que com filhos e um casamento dentro dos padrões, seu desejo seria sublimado e a vontade de se relacionar com outros homens iria passar. Mas não passou, muito pelo contrário. Ao flertar com Henrique no casamento de Maria Lúcia, viu ali a possibilidade de canalizar seu desejo. Túlio gostou tanto que agora não tinha mais dúvidas do que queria. Como se sentar diante de Matilde e lhe dizer que na verdade ele sentia atração por homens ou que fazia enorme esforço para se relacionar com ela? Esse pensamento martelava o tempo todo a ponto de deprimi-lo e quase enlouquecê-lo. Vera sabia que ele passava por um momento de fragilidade emocional tomada por forte impulso arriscou. Já pensou em procurar ajuda espiritual? Não. Como assim? Ora, ajuda espiritual? Você diz ir a um centro espírita coisas do tipo? Isso mesmo. Em casa, quando jovem, esse assunto sempre foi tabu. Crescemos proibidos de pensar na possibilidade de vida após a morte. Embora o assunto sempre tivesse fascinado a mim e aos meus irmãos. Passei em portas de centros, tive vontade de entrar, mas sempre me lembrava de meu pai dizendo cuidado, aquilo é lugar de gente ignorante, desequilibrada. Aqueles que nada conhecem sempre dizem que a espiritualidade é coisa de gente ignorante, pura defesa. E não é? Claro que não. Há muitas pessoas sérias de nível social e intelectual elevados que frequentam e até mantêm centro espíritas. E precisa-se de muito empenho e dedicação para entender o mundo invisível, principalmente o mundo das energias. Tudo interessou-se. Mundo das energias, como assim? Tudo em nossa vida é regido pela energia. Somos seres que captam e emanam vibrações de teor energético. Nunca sentiu o ambiente pesado, como se diz, ou mesmo sentiu repulsa por alguém numa simples troca de cumprimentos. Sim, claro. O mundo energético e o espiritual são fascinantes. Estudá-los e compreendê-los ajuda-nos a viver melhor. Se não fosse essa compreensão e a ajuda de amigos do invisível, não sei se eu ainda estaria aqui em equilíbrio, aguentando o azedume de nossos chefes. Verdade? Sim. Mas de que vai adiantar? Eu é que tenho de resolver meus problemas. Isso não vai mudar. Quanto a isso, não tenho a menor dúvida. Somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Mas ir até um centro nos traz paz e tranquilidade. Tomar um passe ajuda-nos a serenar a mente e pensar melhor. Um passe pode ajudar, sem dúvidas. As energias pesadas são retiradas de nosso campo áurico, melhorando à nossa disposição. Do jeito que anda sua cabeça, toda confusa, acredita que tenha condições de fazer uma escolha sensata, de tomar uma decisão. Tenho receio. Já ensaiei entrar no centro espírita, mas nunca pus os pés dentro. Jamais frequentei um lugar desses. Vale a pena conhecer um? Por acaso pode me indicar algum? Frequento um neste local. Vera pegou um papel, anotou o endereço e entregou a Túlio. Hoje à tarde, eles têm sessão de passes até às cinco. Túlio consultou o relógio e pegou o papel. São quase quatro e não fica longe daqui. Aproveite. Não custa nada tentar, mas estou desprovido de dinheiro. E quem diz que precisa de dinheiro? Ah, eu não preciso pagar pelo passe? Vera riu gostoso. Claro que não. Centro Espírita não cobra nada pelo atendimento. É tudo gratuito? Sim. Por isso, muitos deles vivem de doações, bazares, organizam chás beneficientes. De graça? Ele suspirou. Sim, de graça. Saia, vá até lá na recepção, peça para passar pela triagem. Triagem? Isso mesmo. Vai passar por um plantonista, pessoa que vai ouvir seus problemas e indicar o melhor tratamento. Garanto que vai receber ajuda. Mas sair agora? Não vão dar falta de você se perguntarem em vento que teve de levar um dos seus filhos ao médico. Túlio inclinou o tronco e beijou Vera na testa. Obrigado. Não sabe quanto estou precisando de ajuda. Pegou o paletó, olhou mais uma vez o papel e saiu decidido. Ao chegar ao centro espírita, dirigiu-se à recepção. Uma moça sorridente atendeu. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de passar pela triagem? Isso mesmo. A moça pegou um papelzinho e fez nele algumas anotações e o entregou a Túlio. Pode seguir em frente. Espere no salão que logo irão chamá-lo por este número. Obrigado. Ele pegou o papelzinho e foi para o salão. Havia poucas pessoas e Túlio procurou por uma das cadeiras da última fileira. Sentiu-se um tanto constrangido, pois havia somente mulheres e nenhum homem, com exceção talvez de alguém no outro canto do salão, com a cabeça baixa escondida entre as mãos. Não era possível precisar se era homem ou mulher. Homens devem vir mais à noite, deduziu. Túlio estava perdido em pensamentos quando recebeu uma batidinha nas costas. O senhor não é o de número 35? Ele olhou o papel e levantou-se de pronto. Desculpe, sou eu mesmo, estava pensando. Sem problema. Por favor, dirija-se até aquela porta. Ele se sentiu envergonhado e com seu jeito meio desengonçado correu até o local indicado. Na pressa, acabou tropeçando numa das cadeiras, escorregou e caiu. Um rapaz ajudou-o a levantar-se. Tudo bem com você? Tudo. Vamos, ajude-me, você é muito grande e sozinho não vou conseguir levantá-lo. Túlio fez esforço e levantou-se envergonhado. Eu me atrapalhei e machucou-se. Túlio apapou o corpo. Acho que está tudo em ordem a princípio. O rapaz sorriu. Estou esperando. Túlio abaixou a cabeça e entrou. Sentou-se em frente à simpática senhora. Como vai? Mais ou menos, é a primeira vez que entro num centro. E como se sente? Tinha uma impressão diferente. A música que toca no salão é tão suave, tão envolvente. Eu me perdi em pensamentos e nem ouvi quando me chamaram. Sua mente anda a todo vapor. Começou a receber tratamento já no salão. Tratamento? Sim, os trabalhadores invisíveis da casa lhe aplicaram um passe de limpeza. Você está com a cabeça muito conturbada, pensando muito e agindo pouco. Ele se encolheu na cadeira. São tantos problemas. Tudo na vida se resolve. Não há problema que não tenha solução. Quando a gente se acalma, quando estamos em equilíbrio, tudo se acerta. Não sei o que dizer. De certa maneira, até me sentia bem no salão envolto por aquela melodia. Mas ao me sentar aqui, sinceramente, ele não conseguia mais falar. explodiu em lágrimas. Estava cansado do trabalho, do banco da vida e, acima de tudo, do medo de assumir sua homossexualidade. Estava cansado de lutar com sua mente, de tentar ocultar a vontade bem maior do que suas forças pudessem aguentar. A atendente pousou suas mãos nas dele. Isso é um bom sinal. Chore, meu filho. Desarme-se. Deixe que sua alma venha para fora. Que ela lhe mostre o caminho a seguir. Túlio continuou chorando por mais um tempo, soluçou e, após alguns instantes, tirou um lenço do paletó e enxugou as lágrimas. Sente-se melhor? Sim. Fazia tempo que eu não chorava. As lágrimas são verdadeiras bênçãos. Você estava no limite de suas forças. Caso não se cuide, seu físico poderá sofrer e, se cair de cama, vai ser mais difícil resolver os problemas. É verdade. Deus me livre de ficar doente. Agora que está mais calmo, vamos ao ponto. Por que se perturba tanto para fazer uma escolha? Como assim? Na vida, tudo é fácil. Nós é que complicamos. É sim ou não. Mais ou menos, não existe. No momento em que fizer uma escolha, deve estar pronto para encarar as consequências. Isso me martiriza. No fundo, sei qual a escolha fazer. Mas o quê? Ele se calou. O que os outros vão dizer de você? Está com medo dos outros? Sim, afinal, vivemos em sociedade e minhas vontades calou-se. Subitamente, seu rosto avermelhou-se. Qual o problema de seguir a vida de uma maneira diferente do convencional? A senhora não entende? Ele baixou a cabeça e também um tom de voz. Eu sinto atração por homens. E qual o problema? Tu lhe espantou-se com a naturalidade da atendente. Não acho isso errado? De forma alguma? Eu estou agindo contrário à natureza? E quem disse isso? As pessoas, todo mundo em geral condena isso à religião. Amor e sexo continuam a gerar discussões como temas permanentes da vida. Vivemos hoje a liberação dos costumes, uma fase em que profundas modificações sociais, culturais, econômicas e políticas atuam na revisão de valores e crenças. E você se culpa só porque o que sente é contrário aos padrões da normalidade? Não sei. Eu tenho muito medo. A sociedade condena os homossexuais. Em meu caso, então, é pior, pois tenho filhos. Eles poderão ser estigmatizados, poderão sofrer. E será que já não sofrem? Como? Subjugamos as crianças, achando-as inocentes e bobinhas, mas elas captam com facilidade as energias do lar. Conheço muitos casos e atendi crianças cujas doenças os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. E tudo era em função da desarmonia no lar. As crianças têm facilidade de absorver as energias dos pais, mesmo que não haja brigas visíveis, entende? Eu e minha mulher não estamos bem. Perdi completamente a libido e não a procuro. Meus filhos também mudaram nos últimos tempos. Um deles vira e mexe e está doente. O outro teve incrível queda no rendimento escolar. Seus filhos são sensíveis e perceberam que a relação entre você e sua mulher não vai bem. Há necessidade de conversar, de procurar saber o que seus filhos sentem. Ser pai é, acima de tudo, ser amigo. Seja amigo dos seus filhos, independentemente do que sente. O que sente é só seu. Vocês acreditam em reencarnação e vida após a morte? Claro! Por isso somos espiritualistas. Então, só pode ser isso. Estou pagando por algo muito grave que fiz em outra vida. Só assim poderei entender por que nasci homossexual. Atendente Rio, meu querido, entender a origem de suas tendências sexuais é tão irrelevante quanto tentar saber por que você tem pele branca ou cabelos castanhos. Na verdade, você precisa se entender, avaliar e assumir o que sente. Não me julgam pervertido? Eu? Não cabe a mim julgar. Isso não compete a ninguém. É inútil o mundo, a sociedade como um todo, tentar impor normas universais e padronizadas de vida pessoal, sobretudo de vida íntima. Todo ser humano deve ser respeitado em sua liberdade de ser diferente em todos os níveis, principalmente no nível sexual. Só você sabe o que se passa aí. Fez sinal apontando para o peito do rapaz. A senhora não sabe o peso que tirou de meus ombros. Sinto-me melhor. A sociedade gosta de rotular tudo. No campo da sexualidade, as coisas se complicam ainda mais. Há inúmeros termos, classificações. Heterossexual, bissexual, homossexual. O amor não faz escolhas. Se seu sentimento for puro e verdadeiro, por que o sufocar por conta do preconceito? Não, meu filho. Não se deixe envenenar pela erva daninha que é o preconceito. Estou estupefado. Veio aqui para falar de um assunto e acabou falando de outro, não é? Sim. É natural. Você precisava desabafar. Nunca me abri com ninguém, nem sei o porquê de ter vindo aqui. Seu guia está aí ao seu lado. Túlio olhou com desconfiança para os lados, arregalou os olhos. Mesmo? Sim. Ele induziu sua amiga lá no banco a indicar-lhe este centro. Por que me mandaria aqui? Porque você está pronto para mudar. Ele não tinha o que dizer. Como ela sabia que ele trabalhava em um banco ou que Vera lhe indicar aquele lugar? Será que Vera ligara para a atendente? Olhou para a médium com desconfiança. Ela notou e como a lei seus pensamentos tranquilizou. Eu tenho a capacidade de ver e de me comunicar com os espíritos. Que privilégio! Não é privilégio, mas empenho. Tenho estudado o mundo espiritual há muitos anos. Tenho treinado constantemente. A prática da mediunidade está nas mãos de todos nós. É só se interessar, estudar, analisar e com o tempo torna-se fácil o intercâmbio entre os dois mundos. Afinal, todos os seres humanos são portadores de mediunidade. Fico feliz em saber. Gostaria de entender mais sobre a mediunidade e sobre sexualidade? Sim, senhora! Bem, quanto à mediunidade posso lhe indicar livros interessantes. que o levarão a refletir, analisar, tirar suas próprias conclusões. Há relatos extraordinários e para os céticos há livros escritos por cientistas que comprovam a existência do mundo invisível. Mas quanto à sexualidade, infelizmente não temos livro a respeito por hora. Sexo e dinheiro são dois tabus muito grandes no mundo. Os espíritos bem que tentam passar alguma informação, mas precisam de um médio para transmiti-la. Muitos médios estão presos a conceitos pré-estabelecidos e não deixam que essas informações sejam repassadas. É melhor, quanto à sexualidade, procurar a ajuda de um psicólogo. Isso lhe será de grande valia. Ela pegou um papel e escreveu o nome de alguns livros interessantes que abordavam práticas mediúnicas e que desvendavam o mundo espiritual. Aqui estão os nomes dos livros. Se puder fazer o tratamento de passas, comece hoje e volte nas três próximas semanas. Túlio pegou os papéis. Sentia que sua ir daquele lugar tinha valido a pena. Muito obrigado por me escutar. A senhora não sabe o bem que me fez. Entrei aqui me sentindo sujo, pervertido. Agora me sinto mais leve. Em matéria de amor e de sexo, cada cabeça tem de fato e de direito uma sentença. Ele se levantou e apertou a mão da atendente. Voltarei a vê-la? Após quatro semanas fará um retorno. Túlio inquietou se ela o confortou. Fique sossegado. Vai retornar comigo mesmo. Pode ter certeza. Obrigado. Não suportaria ter de explicar tudo isso a um estranho. A propósito, qual sua graça? Alzira. Prazer, Dona Alzira. Muito obrigado. O prazer foi meu. Mas seu guia rogou que não vá atrás daquele moço. Túlio gelou. Que moço? Henrique? Ele não vibra numa sintonia boa. Está rodeado de companhias infelizes, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Afaste-se dele. Em breve, você vai encontrar alguém que vibra na sua sintonia. Túlio não respondeu. Estava boca e aberto. Que Vera tivesse tempo de ligar era até plausível. Mas falar de Henrique? Que mulher era aquela uma bruxa? Não. Não podia ser. Alzira pareceu-lhe uma mulher terna, amável, sincera, desprovida de preconceitos. Mas como descobriu? Quis perguntar. Mas já estava deveras conturbado. Abaixou a cabeça, saiu da sala e dirigiu-se em silêncio até o local que ela lhe indicara para o tratamento. Alzira suspirou profundamente. O guia espiritual de Túlio agradeceu-lhe mentalmente. Esse é o meu trabalho, disse Alzira. Mas será que posso fazer algo a favor de Henrique? Vibrar? Respondeu o guia com pesar. Infelizmente, não há muito o que fazer. Sabemos que tudo na vida é regido por nossas escolhas. Henrique não é mau, mas está muito preso a crenças e condicionamentos antiquados. Além do mais, é autodestrutivo. Não acredita ser capaz de conseguir as coisas por si mesmo. Acha que precisa manipular, derrubar as pessoas para conseguir algo. É o sistema de crença dele. A traição do passado ainda o atormenta. E uma vibração? E se eu puser o nome dele na caixa de orações e emanar vibrações aqui do centro, pode ajudar um pouco. O guia de Henrique está tentando afastá-lo das vibrações de Estela. Alzira teve um sobressalto. Estela? Sim, ela mesma. Vibre por ela também. Mas o que tem? Alzira balançou a cabeça. Então foi Henrique. O espírito assentiu. Reze por ambos. Alzira, este centro tem muita força. Precisamos de vocês. Alzira fechou os olhos e proferiu como ouvinte prece, pedindo no final que os amigos espirituais pudessem dar suporte a Estela e Henrique. No salão, depois dos passes, Túlio parecia outro homem. Era como se tivesse deixado um fardo pesado de muitos quilos dentro daquela sala. Estava maravilhado com a sensação leve, a cabeça mais serena. Sorriu e dirigiu-se até a livraria. Pegou os livros que Alzira lhe indicara. Ao chegar ao caixa, foi surpreendido pelo mesmo moço que o ajudara a levantar-se antes de se consultar com a médium. Se eu fosse você, não levaria esse livro. Não, não. Ele é muito chato e escrito num português difícil de ser compreendido. O rapaz pegou o livro das mãos de Túlio e colocou-o de volta na estante. Pegou o outro e entregou-lhe. Este aqui sim é o que precisa no momento. Como sabe o que estou precisando, o rapaz riu Frequenta este centro há anos e nunca o vi por aqui. Além do mais, você tem cara de novato de quem não entende bolhufas de espiritualidade. Túlio gostou do jeito delicado e engraçado do rapaz. Então este livro aqui é melhor? Sem dúvida. Ele simpatizou com o rapaz e cumprimentou-o. Prazer, meu nome é Túlio. O meu é Clóvis. Passou pela triagem com Dona Alzira, com ela mesmo. Fiquei embasbacado. A mulher me deixou de queixo caído. Se eu tinha alguma dúvida quanto à existência do mundo espiritual, a dúvida caiu por terra. Que bom. Dona Alzira é uma mulher fascinante. Não dá para imaginar que aquele corpo de meia-idade abrigue um espírito de tamanha lucidez. É verdade. Ela me tirou um fardo dos ombros. Nunca me senti tão bem em toda a minha vida. E olha que vim aqui para tomar um passe e depois iria procurar um velho conhecido. Tirar satisfações. Mas Dona Alzira foi taxativa e me proibiu de encontrar com ele. Se ela falou, não há o que duvidar. Eu também iria sair daqui para um acerto de contas, mas mudei de ideia. Refleti e graças a Deus estou aqui. Poderia me meter em encrenca por pura teimosia e baixa estima. Baixa estima? Um rapaz tão simpático. Clóvis sentiu leve friozinho na barriga. Estaria recebendo uma cantada. Ficou observando Túlio. Era bem simpático, muito alto e estabanado. Falava com as mãos, mas tinha lá seu charme. Você faz o quê? Sou professor de História da Arte, leciono na USP e você? Trabalho num banco do governo. Quer tomar um café? Convidou Clóvis. Túlio consultou o relógio. Creio que está um pouco tarde, preciso ir para casa. Entendi. A patroa o espera, replicou Clóvis em tom de brincadeira, dissimulando sua decepção. Foi a vez de Túlio observar o rapaz de cima a baixo. Simpatizara bastante com ele, achou um pouco delicado no início, mas ele possui um sorriso encantador. Era bonito, atraente e tinha senso de humor. A patroa espera sim, mas pode esperar mais. Vou até o orelhão dar uma ligadinha. Vamos tomar um café. Clóvis sorriu. Não sabia explicar o porquê, mas sentiu um novo friozinho na barriga e seu coração bateu descompassado. Estava sentindo algo mais por aquele rapaz alto, grandalhão, desengonçado e casado. Preciso me conter. Vou ficar só na amizade. O rapaz é casado e eu não quero encrenca. Depois de Henrique, quero paz. Chega de rolo. Vamos, rapaz, contene-se, dizia mentalmente para si mesmo. Capítulo 21 Os meses se seguiram e Maria Lúcia não perdoou o Eduardo pela cesariana. Toda vez que olhava para aquela pequena cicatriz, tinha vontade de esganá-lo. Você me mutilou. Exagero de sua parte, mal dá para perceber. Desde o início, insisti para que fosse parto natural. O doutor achou melhor a cesariana. A posição do bebê não permitia outra coisa. Maria Lúcia olhava para a cicatriz desolada. Eduardo procurou encorajá-la. Uma plástica resolve. E se tiver outro filho? Ela o repreendeu com veemência. Nunca digo uma barbaridade dessas. Jamais teria outro filho. Marcílio é único. Você não queria um herdeiro? Agora tem. Fiz minha parte. Mas Maria Lúcia, estou farta dessa história desde que voltei da maternidade a mesma conversa. Você, sua mãe, seu pai, Sônia é a única que não me enche. Eduardo procurou contemporizar. Sentou-se ao lado da mulher. Pegou em suas mãos. Ela sentiu repulsa. Quis tirá-las. Eduardo percebeu o gesto e segurou-as com força. Por que me rejeita? Não rejeito. Respondeu sacudindo os ombros. Rejeita sim. Estou gorda. Não consigo emagrecer. Tenho esse corte. Entendo. Mas você nem ao menos me deixa tocá-la. Tenho me esforçado para que nosso casamento dê certo. Temos um filho. Somos uma família. Mas você não colabora. Ela se irritou. Você não me tolera. Não é isso. Mas podemos nos entender. Está comigo por compaixão. Não é verdade. Sei que não me ama, Eduardo. E você me ama? Maria Lúcia não respondeu. Abaixou a cabeça. Está vendo? Disse Eduardo desolado. O que você quer que eu faça? Meu amor é todo para o meu filho. Marcílio precisa de mim. Ela se levantou de um salto e correu até a porta. Cadê meu filho? A babá já vai trazer. Preciso amamentá-lo. E essa babá que não chega. Calma. Marcílio vem logo. Não pode ao menos descrudar-se dele um pouco. Como? Descrudar-me do meu filho? Podem me chamar do que quiserem. Menos de mãe relapsa. Cadê o bebê? Em instantes, a babá chegou com Marcílio nos braços e uma mamadeira. Maria Lúcia correu até ele. Venha com a mamãe, meu anjo. Mamãe vai dar de mamar para o filhinho dela. Pegou Marcílio com elevo no colo. Arrancou a mamadeira das mãos da babá e empurrou a jovem com os cotovelos. Vá, saia daqui. Não quero mais você conosco. A babá assustou-se. Mas, dona Maria Lúcia, o que aconteceu? Adoro o seu filho. Nunca fiz nada de errado. Quero cuidar do meu filho sozinha. Não preciso de babá. Mas... Saia! Não quero gritar na frente do menino. Rua, saia! Eduardo conduziu a babá já chorando para fora do quarto. Maria Lúcia ajeitou o filho no colo e levou a mamadeira até sua boca. Marcílio tinha um apetite voraz. Naqueles quatro meses havia crescido acima dos padrões para a sua idade. Aquilo era motivo de orgulho para a zelosa mãe. Você é o tesouro da mamãe. Nunca vou deixar que ninguém o machuque. Mamãe vai defendê-lo e amá-lo sempre. Ela não havia percebido a entrada de Eduardo no quarto. Ele se emocionou com suas palavras. Você mudou muito depois da gravidez. Está tão amorosa. Nunca pensei que pudesse ser capaz de demonstrar tanto afeto. Ele se aproximou e a beijou delicadamente na testa. Maria Lúcia fechou os olhos para não demonstrar a aversão que sentia. Procurou ocultar o sentimento e disparou. Sua mãe vai ser a madrinha dele, a Dinda. Eduardo vibrou de felicidade. Puxa, meus pais vão amar. Eu disse que sua mãe vai ser a madrinha. Não disse que seu pai vai ser o padrinho. Como assim? Henrique vai ser o padrinho. Eduardo deu um pulo para trás. Nunca. Ele não. E por quê? Quer destruir a harmonia em nossa família? Está louca? De jeito nenhum. Os padrinhos serão sua mãe e Henrique. Não vou permitir isso. Meu pai não merece tamanho desaforo. Então não haverá batizado e não haverá madrinha. Tampouco padrinho. Não seja intransigente, Maria Lúcia. Você é quem sabe. Isso é inconcebível. Henrique não é da família. Meu pai sonha em ser padrinho de Marcílio. Ele já é avô porque deseja ser também o padrinho. Nessa linha de raciocínio, minha mãe também não deveria ser a madrinha. Maria Lúcia mudou o rumo da conversa. O problema é Henrique. Por que o preconceito, Eduardo? Não se trata de preconceito, não tem nada a ver. Bem, se quiser batizar seu filho, será dessa forma. Caso contrário, sem padrinhos. Eduardo nada disse. Não queria discutir na frente do bebê. Levantou-se contrariado e foi para o banheiro tomar uma ducha e esfriar a cabeça. Maria Lúcia riu com gosto. É estúpido. Além de cor, não é manipulável. Preciso ficar amiga de Adelaide. Ela vai se sentir lisonjeada e assim poderei estreitar nossa amizade. Essa velha arrogante vai ser minha amiga, sim. Por intermédio dela, vou conhecer a mata da sociedade, as pessoas mais importantes. E Henrique vai ensinar meu filho a ser refinado, culto, sensível. Marcílio terminou de mamar e ela o levantou. Colocou-o na posição para o arroto e em seguida embalou-o nos braços. O bebê logo adormeceu. Ela se levantou e delicadamente o colocou no berço e o beijou na testa. Sone com os anjinhos, meu amor. Ficou fitando o filho, admirando sua semelhança com Gaspar. Ao lembrar-se do ex-namorado, Maria Lúcia teve vontade de sair correndo atrás dele, mas não poderia ser tão insensata. Agora era mãe, precisava zelar por sua reputação. Assim que o filho começasse a dar os primeiros passos, ela poderia voltar a assediar Gaspar. Não conseguia tirá-lo do pensamento. Chegava a soar frio, tamanho desejo de tê-los nos braços. Mordiscou os lábios, passando a língua para cima e para baixo. Sentia um calor, que havia muito tempo conseguir a controlar e a brandar. Desde a lua de mel, não tivera mais contato íntimo com o marido. Era sacrifício demais deitar-se com Eduardo. Ela sempre pretestava dor de cabeça, enjoo, desculpas de todos os tipos. E agora, estava difícil abrandar o desejo reprimido há tanto tempo. Maria Lúcia sentou-se na cama, procurando afastar os pensamentos. Ela estava desesperada. No ato enlouquecido, abriu a porta do boxe e jogou-se nos braços do marido enlouquecida. Eduardo levou um grande susto. Conseguiu, de certo modo, sublimar seus desejos. Se tivesse de se deitar com alguém, não seria com uma mulher qualquer, mas com a Marinês. Como amava aquela mulher? Como a desejava? A esse pensamento, ele fechou os olhos. Em sua mente, veio a imagem nítida da cunhada. Nesse instante, os corpos mornos pela água que caía, o desejo ardente, tudo contribuiu para que se esquecessem de suas aflições e se entregassem ao momento. Maria Lúcia, imaginando-se nos braços de Gaspar e Eduardo imaginando estar amando Marinês. Quando terminaram, Maria Lúcia sussurrou o nome de Gaspar. Eduardo voltou à realidade, abriu os olhos, completamente atordoado. O que foi que disse? Eu? Nada? Não disse nada? O que fizemos? Não sei o que deu em mim. Eduardo terminou de tomar banho, respirou fundo e enxugou-se. Procurava dissimular. Ele também quase havia se delatado e trocado o nome da mulher pelo da cunhada. Fez a encenação para Maria Lúcia não notar nada, mas ela não era burra. E Eduardo questionou. É Gaspar que você quer? Cismou ele. Nunca vai esquecê-lo. Eu me já esqueci de Gaspar. Esqueceu uma figa. Ela se enrolou numa toalha arrependida e nervosa. Você ferou. E você me amou como se eu fosse minha irmã. Mentira! Não coloque Marinês nesta história. Não deturpe. Você me amou pensando nela. Eduardo permaneceu calado. Ela deu uma gargalhada. Você é um patife. Por que não corre atrás dela o respeito a mim, ao nosso filho ou a você? Não use Marcílio como desculpa. Não estou usando o nosso filho. Jamais faria uma coisa dessas. Por que não vai embora? Porque amo Marcílio. Não é momento para pensar em separação. Será que não podemos fazer um esforço, pelo menos agora? Mais à frente pensaremos numa solução. Mas nosso filho precisa crescer sentindo-se seguro com uma mãe e um pai ao seu lado. Maria Lúcia segurava-se ao máximo para não falar a verdade. Como Eduardo era tolo, achando que aquele bebê era seu filho, só ele não percebia a semelhança entre o bebê e Gaspar. Ela tinha muita vontade de gritar que Marcílio era filho do ex-namorado. Adoraria ver a reação de Eduardo com uma notícia desquilade. Ante gozava o prazer de ver o marido sentindo-se traído, arrasado, mas conteve-se. Ainda precisava de tempo e também muito, muito dinheiro para ver-se livre de Eduardo e de sua repugnante família. Algum tempo atrás, por sugestão de Henrique, ela abriu a conta num banco e depositava altas somas em dinheiro. Controlava as despesas da casa, gastava muito pouco para si. Pedia a Eduardo sempre muito mais do que precisava e economizava ao máximo, fazendo seu pé de meia à custa do marido. Ela se enxugou rapidamente e correu para o quarto. Marcílio dormia candidamente. Maria Lúcia pegou o primeiro vestido que a viu no armário, deu um novo beijo na testa do filho e ligou para Henrique. Venha me pegar rápido. O que foi? Estou nervosa. Cometi uma loucura. Henrique preocupou-se. O que você fez? Venha me pegar e eu lhe conto tudo. Dou-lhe dez minutos. Já vou. Ela pousou o fone no gancho, suspirou profundamente. Eduardo entrou no quarto para se vestir. Vendo arrumar-se, ele perguntou. Por que essa roupa você vai sair? Preciso conversar com Henrique. Aonde vai? Ela se levantou brava, vociferando em tom baixo, para não acordar o bebê. Não interessa. Não lhe devo satisfações. Aproveitou-se de mim no momento de fraqueza. O que disse? Isso mesmo. Foi você que me atacou, jogou-se sobre mim dentro do box. Poderia ter evitado. Poderia ter me empurrado. Você é minha mulher. Natural que depois de tanto tempo a gente ficasse juntos. Ela fez cara de nojo. Chega. Fica aqui tomando conta do meu filho. Volto mais tarde. Apanhou a bolsa e saiu. Ficou esperando Henrique na portaria. Logo em seguida, o rapaz buzinou. Maria Luz entrou no carro aos prantos. O que foi? Nada. Siga em frente. Tire-me daqui por algum tempo. Quer ir aonde? Não quero ser vista pelas pessoas do meu círculo. Que tal me levar até aquele café atrás do cine metrô no centro da cidade? O Mocambo? Esse mesmo. Só frequentado por homossexuais. Corro menos risco. Henrique e Gatou marcha e seguiram para o bar em silêncio. Sabia que não podia fazer perguntas a Maria Lúcia quando ela ficava nervosa, desarvorada. Ele ligou o rádio e enquanto guiava, cantarolava, deixando Maria Lúcia à mercê de seus devaneios. Capítulo 22 Henrique estacionou a uma quadra do bar. Percorreram o trajeto até o bar em silêncio. Quando entraram, escolheram a mesa mais afastada nos fundos do estabelecimento. Agora pode me dizer o que aconteceu? Fiz amor com Eduardo. E qual o problema? Como assim? Não vê que me entreguei ao meu marido? Não queria de jeito nenhum alimentar a esperança que fosse. Não resisti à carne fraca. Fiquei tão ligada em Gaspar. Olhei para Marcílio e era como se estivesse vendo o pai dele, entende? Gasparzinho é a cara do pai mesmo. Eu já proibi de falar assim do meu filho. Desculpe. O nome dele é Marcílio. Mais uma brincadeira dessas e já sabe. Olho da rua. Desculpe, eu não tive a intenção. Henrique odiava ter de calar a boca, ainda mais quando Maria Lúcia falava em tom de ameaça. Ele dependia dela em tudo e controlava-se ao máximo para não contrariá-la. levantou-se para pegar dois drinks a fim de dissimular o rancor. Ao encostar no balcão do bar, deparou com Clóvis. Fingiu não conhecê-lo. O rapaz cumprimentou. Como vai? Vou bem, respondeu Henrique mal-humorado. E Marcos, vocês ainda estão juntos? Ele é um amigo, não é namorado. Henrique estava com raiva de Deus e o mundo. Precisava descontar sua ira em alguém. Partiu para a provocação. com nítida intenção de espesenhar o moço. E você está sozinho? Estou esperando o amigo. Nisso, Túlio chegou e cumprimentou Clóvis com um abraço, sem notar a presença de Henrique. Este ficou exasperado. Aparentavam ser íntimos. Clóvis fez as apresentações. Henrique estava apalermado. Alermado. Você e Túlio juntos somos amigos. Vocês se conhecem, inquiriu Túlio. Era dele que eu lhe falei aquele dia. Que coincidência, Clóvis, porque era dele que eu lhe falei também. Henrique fitou-se com fúria. Quem estava falando o quê de mim? Túlio bateu nas costas dele enquanto conduzia Clóvis para o outro canto. Não falamos nada e de mais a mais não vamos perder nosso precioso tempo falando de você, não é mesmo? Temos coisas mais interessantes a dizer um ao outro. Com licença. Túlio deu uma risadinha, puxou Clóvis pelo braço e foram para o outro extremo do bar. Henrique espumava de ódio, pegou os drinks e voltou rápido para a mesa. Nossa, que cara é essa, Henrique? Algum bicho o mordeu. Antes tivesse me mordido, mas o que foi? Nada. Encontrei dois conhecidos. Ele procurou forçar um sorriso. Dois idiotas com quem tive envolvimento e descartei. Ambos são insuportáveis, pegajosos e que ironia estão juntos. Você ficou perturbado, posso ver em seus olhos. Não, não é isso. Como não? Você está se contendo, eu conheço. É que eu me senti um otário, eles me fizeram de bobo. Ninguém faz você de bobo. Isso é verdade, mas eu vou dar o troco. Quando você fica desse jeito, é porque vai aprontar alguma. Pode esperar que vou dar o troco. Esses dois vão se dar mal, tenha certeza disso. Não quer vê-los juntos? Não é isso. Tu, Lúcia, o maior alça e faz de bonzinho. É um pervertido, uma bicha enrustida com vida dupla. Quem ele pensa que é para me tratar daquele jeito? Maria Lúcia riu. Você saiu com ele na época, não julgava pervertido. Não me deixe mais nervoso. Esses dois tripudiaram sobre mim e agora vão receber o que merecem. Ok, fique tranquilo. Não vou exasperá-lo ainda mais. Vamos beber. Assim nos esquecemos dos homens que infelicitam nossas vidas. Você é completamente louca mesmo. Onde já se viu arrepender-se de ter ficado com o marido? Só você. Eu me deitaria com o Eduardo no piscar de olhos. Você se deitaria com qualquer um. Isso é verdade. Ambos caíram na gargalhada. De vez em quando, Henrique olhava de sojlaio observando Túlio e Clóvis que mantinham animada a conversa. Pensou irritado. Túlio não perde por esperar. Eu sei onde ele vai com a mulher e os filhos aos sábados de manhã. Vai ser uma grande cena. O sábado amanheceu ensolarado, de ideal para passear. Henrique acordou bem disposto, tomou banho, colocou uma roupa bem confortável, short, camiseta e tênis. E foi reluzente para o parque do Ibirapuera. Sabia o horário em que Túlio costumava chegar com a família. É hoje que eu vou dar uma lição naquele enrustido de uma figa. Ele vai ver só com quem está mexendo. Disse ele entre ranger de dentes. O rapaz chegou ao parque por volta das dez e meia da manhã. Foi até o local onde supostamente Túlio estaria. Esperou, deu uma voltinha. Uma hora depois, ele avistou ao longe um brutamontes, acompanhado da mulher e de dois garotos. Henrique sorriu. Enrustido de uma figa, a hora é esta. Ele fingiu estar caminhando à toa e foi em direção ao casal. As crianças estavam empinando pipa e afastaram-se. Túlio conversava animadamente com a mulher. Ao dobrar uma das alamedas do parque, avistou Henrique. Túlio gelou. Sentiu as pernas trêmulas. Tentou desesperadamente puxar a mulher para outro lado, mas em vão. Henrique chegou afetadíssimo, mais do que o usual, forçando uma voz melosa e esganiçada. Abusando dos trejeitos e desmunecando os pulsos, deu um tapa coreografado no peito de Túlio. Queridinha, há quanto tempo? Túlio não respondeu. Matilde olhou para o marido sem nada a entender. Henrique continuou. Hora a hora perdeu a língua? O que aconteceu? Não cumprimenta mais os amiguinhos? Está me confundindo com alguém, com licença? Henrique segurou pelo braço. Como iria confundi-lo, Túlio? Lá no banco soou um Túlio assim, grandalhão, chegado, hein? O que quer com meu marido? Interveio Matilde, com frieza e jogo de cintura fenomenais. Henrique não gostou do tom ameaçador da mulher. Achava que naquele momento ela fosse ficar envergonhada, querendo sumir, pois ele falava alto, de propósito, e algumas pessoas ao redor passavam e davam uma risadinha, ou se cutucavam, apontavam e cochichavam. Por sorte, as crianças estavam bem longe e nada notaram. Henrique respirou fundo. Seu marido sumiu, não me procurou mais, pensei que estivesse doente e me preocupei. Deixe-nos em paz. Eu só queria ter notícias, afinal, me inquietei com seu sumiço. Meu marido é um homem bom. Bom de cama, quer dizer? Nem tanto. Matilde deu um bofetão na cara de Henrique. Ele nunca se envolveria com um tipo como você. Henrique sentiu o sangue subir. Túlio não se envolveria comigo? Ah, é? Então pergunte ao seu maridinho, bom e casto, quantas vezes eu lhe beijei a marquinha de nascença que ele tem. Matilde explodiu. Avanceu sobre Henrique, cobriu-lhe de bofetadas, sopapos, arranhou seu rosto, puxou seu cabelo. Ele não esperava por aquilo, foi pego de surpresa e tinha dificuldades para se livrar da fúria da mulher. Um guarda apareceu e apartou a briga, enquanto Túlio, desconcertado, foi ter com os filhos. Um grupo de curiosos formou-se ao redor. O policial interveio. O que se passa aqui? Perdiu o controle, seu guarda. Ela é louca, desequilibrada, esbravejou Henrique. Ei, ei, advertiu o policial, mais respeito com a senhora e virando-se para Matilde, perguntou, o que aconteceu aqui? Esse rapaz veio amolar a mim ao meu marido, veio nos xingando, falando coisas absurdas. O policial olhou para Henrique todo machucado e para Matilde. Vamos todos para o distrito. Henrique gelou. Delegacia não era o que ele queria naquele momento e Matilde foi enfática. Não precisamos ir ao distrito, a não ser que esse moço continue nos importunando. Então, madame, devo levar esse sujeito para prestar declarações? sugeriu o policial. Túlio chegou com as crianças. Não vai ser necessário, seu guarda. Vamos embora? Este rapaz me confundiu com o desafeto e daí surgiu a confusão. O policial, ao encarar Túlio e todo o seu tamanho, assustou-se. Está certo, senhor. Podem ir. Vou conversar com esse sujeito aqui agora mesmo. Henrique começou a chorar. Tinha pavor de polícia. Matilde interveio. Deixe-o seguir seu caminho. Mas se voltar a nos confundir e nos perturbar, dou queixa na polícia e o meto no xadrez num piscar de olhos. Henrique nada disse. A dor da humilhação e dos cortes em seu rosto era imensa. Sentia-se um nada, uma coisa qualquer, impotente. Quando as coisas não caminhavam como ele queria, sentia-se o pior dos indivíduos. Baixou a cabeça, ajeitou a camiseta cuja gola havia sido esgarçada e foi embora, com ódio de Matilde e muito mais de si mesmo. O casal despediu-se do guarda e partiu em silêncio. Matilde foi extremamente discreta, controlou as emoções, no meio do caminho ordenou. Deixe as crianças na casa dos meus pais, amanhã eles voltarão à fazenda. O ar do campo vai lhes fazer muito bem. Oba! Gritaram os meninos em uníssono. Túlio nada respondeu. Fez sinal afirmativo com a cabeça. O casal deixou as crianças com os avós maternos e no caminho para casa ambos permaneceram em silêncio. Chegando em casa, caminharam calados até a sala. Túlio cobriu o rosto com as mãos e apoiou os cotovelos sobre os joelhos. Não sabia o que dizer. Matilde respirou fundo e tornou. Pensei no início que aquele rapaz o houvesse confundido com alguém. Mas quando ele falou sobre a marca em sua virilha pensei que meu coração fosse saltar pela boca. Mas você se entrega, Júlio, nos menores gestos. Toda vez que se sente em apuros não faz nada, não grita, não xinga, não toma atitude. Durante o imbróglio permaneceu o tempo todo calado. Desculpe. E o que iremos fazer? Não sei. Hoje foi esse desequilibrado que apareceu. E amanhã? Não haverá outro que venha nos ameaçar. Eu não. Matilde interrompeu com elegância. Você não vai parar, Túlio. Faz parte de sua natureza. Ele tirou as mãos do rosto e encarou a mulher com estupor. Eu não quero mais saber dessas coisas, Matilde. Foi um deslize, uma fraqueza. Perdoe-me, por favor. Juro que não vou mais me envolver com essa gente. A mulher levantou-se e caminhou até a poltrona onde ele estava sentado. Abaixou-se e ficou de joelhos. Pegou em suas mãos. Eu sempre soube. Túlio quase emudeceu. Como assim do que está falando? Não adianta mais mentirmos um para o outro. Eu sou sua mulher. Estamos juntos há alguns anos. Não sou burra. Você pode ter jeito de brutamontes. Você enganara muito pelo seu tamanho, que mete medo e que está muito longe do estereótipo que as pessoas fazem. Não, Matilde. Eu não. Ela delicadamente pousou seus dedos nos lábios do marido. Pssiu. Não precisa mais se torturar. Acho que chegou o momento de termos uma conversa há muito tempo evitada. Túlio timidamente assentiu com a cabeça. Matilde continuou. De alguma maneira não sei explicar. Talvez intuição feminina. Eu suspeitava de sua sexualidade. Mas eu nunca lhe dei motivos para isso não. Você nunca teve trejeitos, nunca foi afetado, mas sempre teve uma postura controlada, reservada demais. Quando começamos o namoro, eu percebia que não me atacava, não ia além do convencional. Sempre a respeitei. Éramos jovens e estávamos vivendo uma época de liberação dos costumes. Você sabe do que eu estou falando? Túlio nada disse. Ela levou adiante. Percebi que disfarçadamente você olhava para os namorados de minhas amigas. No início, achei que fosse pura comparação, mas depois tive certeza de que você os observava com outros olhos. Eu já havia namorado outros rapazes e sabia como geralmente se comportavam. Timidez. Nunca fui de abordar diretamente uma mulher. Se você não desse em cima de mim, não sei se estaríamos juntos. No começo, eu pensei que você fosse muito tímido. Sei que dei em cima, que insisti na relação. Eu me iludi. Achei que com o namoro você não fosse mais ficar tanto tempo saindo com amigos. Eu bem que tentei. É. Um fato que sempre me incomodou. Você não desgrudava do Zeca. Ele era meu amigo do peito. Disse ele tentando defender-se. Sabemos que não. se Zeca não tivesse morrido naquele acidente, será que teríamos nos casado? Túlio abaixou os olhos e começou a chorar. Ele era meu amigo. Sabemos que era mais que um amigo. Túlio não sabia o que dizer. Matilde estava lá à sua frente falando a verdade sem rodeios e ele achando que ia enganar aqueles anos todos. Você é a única mulher que eu amei em toda minha vida. Retorque o sincero. Eu sei disso. nunca duvidei do seu amor, mas você não me deseja. Você me ama como uma amiga, irmã, companheira. Ele assentiu com a cabeça e ela continuou. Não posso viver com um homem que não sente desejo por mim. Por mais que eu ame, Túlio, não posso negar que sinto falta disso. Desculpe, mas não posso mais me agredir. Eu não consigo. Tentei me enganar. achei que com a morte de Zeca e com o tempo você fosse se conformar e mudar seu jeito, mas não há como mudar, isso faz parte de sua natureza. Túlio abraçou-se a ela em desespero, não sei o que fazer, estou com medo, hoje tenho certeza do que quero, do que sinto, mas tenho medo de magoá-la, de ferir nossos filhos, não quero que as pessoas apontem para eles na rua e façam comentários maledicentes, você e nossos filhos não tem culpa de nada, claro que não, mas você está pintando um quadro muito triste e sombrio da realidade, juntos acharemos uma saída para que nossos filhos não sofram, para que eu não me iluda mais e para que você não se machuque e se torture ainda mais, você não existe, posso lhe assegurar que nunca ouve e nunca verá outra mulher em minha vida, Matilde deixou que uma lágrima escapasse pelo canto do olho, eu sei disso, e você também foi o único para mim, mas serei sincera, preciso ter ao meu lado um homem que me ame de verdade, Túlio deixou que as lágrimas corressem livremente pelo rosto, entre elas ou se a nunca vi um conversado tão abertamente, e ela ressaltou, sempre o respeitei, e sempre o respeitarei, não adianta, eu exigir que você seja o que não é, isso só vai nos trazer mais dor e frustração, não sou preconceituosa, e lá no fundinho do meu ser, eu sabia que mais cedo ou mais tarde, nosso casamento iria acabar, quando deixou de me procurar, no início, fiquei um pouco cismada, achei que não era mais atraente, e que você preferia outras mulheres, nunca me interessei por mulher que fosse, eu acredito em você, é difícil para mim, embora você seja atraente, perdi completamente o desejo, Matilde exalou o profundo suspiro, levantou-se, e andou calmamente de um lado para o outro da sala, ultimamente, tenho pensado em nosso casamento, em nossa relação, estava para ter uma conversa franca fazia algum tempo, o incidente desta manhã, só adiantou o processo, esse tipo de incidente não vai mais acontecer, eu prometo que, chega de falsas promessas Túlio, não vamos mais nos enganar, temos a vida pela frente, eu quero ser feliz, e quero que você também o seja, o que pretende então, vou me mudar com as ficar mais tempo com meus pais, eles raramente vêm a São Paulo, estamos sempre correndo sem tempo de visitá-los, as crianças precisam crescer no lugar onde haja qualidade de vida, preciso andar descalças, ter contato com terra, plantas, animais, e confesso que São Paulo sempre me sufocou, a cidade é muito grande, tem muita gente, a violência aumenta cada dia, Túlio estava de fato emocionado, eu amo tanto nossos filhos, não vou privá-los de vê-los, mas a vida é feita de escolhas, se você quer ter uma vida diferente, precisa abrir mão das crianças, você não terá mais o contato diário com seus filhos, mas poderá vê-los nos feriados, fins de semana, férias, quando quiser, sempre será bem-vindo, mas e a escola como fica? Já estamos no fim do ano letivo e tenho certeza de que as crianças vão adorar a mudança, os meninos vão estranhar uma mudança súbita, ainda mais sem o pai, pode confiar em mim, as crianças de nada saberão, afinal, ainda não tem idade para absorver a verdade, e que a diferença faz, tantos casais se separam hoje em dia, eles vão ficar felizes em ficar com as avós, sabe quanto eles adoram a fazenda, isso é verdade, somos adultos, sabemos lidar com os nossos sentimentos, mas as crianças dependem de nós, não sabem ainda trabalhar com as emoções, Fabinho tem percebido nossa distância e anda perturbado, Serginho vai mal na escola, acho que a mudança vai ser boa para eles também, você é fantástica, nunca pensei que fosse tão forte, aceita-me do jeito que eu sou, quando os meninos se tornarem adultos, poderão compreender melhor tudo que aconteceu, torço para que eu aceitem do jeito que é, eu aceito da maneira que é, porque eu amo de verdade, Tully abraçou-a novamente e perguntou, o que vamos fazer? Eu preciso de um tempo para me organizar, ainda bem que papai está na cidade, mais tarde vou até lá, pretestando buscar as crianças e vamos conversar, ele pode querer explicações, uma filha separada não fica bem, papai é como eu, não liga para os outros, ele torce por minha felicidade, mamãe também tem boa cabeça, eles me respeitam e vou acatar qualquer que seja minha decisão, e agora, estou lembrando, além de tudo, você é valente, eu, puxa, quase levou aquele coitado a nocaute, ambos riram, não tenho mais nada a ver com sua vida daqui em diante, meu querido, desejo vivamente que se dê bem, esse tipo de vida ainda gera hostilidade por parte de alguns setores da sociedade, contaminados pelo preconceito, espero que aprenda a não se envolver mais com gente como o rapaz do parque, aquele não serve para você, fique sossegada, Henrique é carta fora do baralho, espero nunca mais vê-lo, e se vier a vê-lo, dê uma de Matilde, acabe com a raça dele, afinal de contas, você é macho ou não é? Tully abraçou a mulher com amor, jamais esperava que ela tivesse uma compreensão naquele quilate, Matilde foi espetacular, mas agora que ele estava livre para seguir seu caminho, senti enorme insegurança, não fazer à tona os sentimentos represados há anos, assumir suas preferências, será que havia feito a coisa certa, não estaria jogando fora uma relação estável, desperdiçando-a por conta do desejo, eram tantas as perguntas que Tully sentiu-se atazanado, subiu as escadas e foi ao banheiro, o melhor era tomar uma refrescante ducha para relassar o corpo tenso e concatenar melhor as ideias, debaixo d'água mais calmo lembrou-se de Alzira, na semana seguinte iria conversar com ela e iniciar um novo tratamento, sabia que a partir daquele momento era um homem livre e sua vida seria muito diferente, Tully chorou pelo afastamento dos filhos, ficar longe dele seria terrível, mas era o preço que tinha de pagar, Matilde por sua vez, pressentiu que a separação seria inevitável, só não imaginava que seria assim, de uma hora para outra, mas valer a pena tal resolução, esperar mais para que? Porque adiar uma decisão que teria de tomar mais dia menos dia, isso também lhe tirava um peso das costas, agora podia pensar em sua vida, no que iria fazer dali por diante, com os pais ao seu lado, seria mais fácil criar os filhos, e de uma coisa ela não tinha dúvidas, mulher, e ela tinha certeza de que iria encontrar um feito sob medida para ela, mais cedo ou mais tarde. Capítulo 23 Marinês aos poucos recuperou-se dos abusos a que fora submetida naquele funesto interrogatório, graças a encontros diários com Alzira e carinho e amparo dos pais, sobretudo de Yolanda, pôde levar a vida adiante, a muito custo compreendeu que lhe ter atraído situação tão desagradável em sua vida. Além de frequentar o centro, Lia estudava bastante, sempre que podia fazia perguntas a Alzira que lhe dissipava todas as dúvidas. Marinês passou a ter nova visão da vida, mais ampla, mais profunda, menos iludida. Sua fé, calçada na inteligência, ajudou a largar sua consciência. A mudança em seus pontos de vista foi imperiosa para sua transformação radical e positiva. Aprendeu que nossas crenças trazem consequências agradáveis ou não. Foi difícil, mas depois de tamanho choque, passou a rejeitar a moral humana tão doentia segundo ela. Marinês compreendeu que o que valia para estar de bem com a vida era dar valor ao que sentia e não ao que aprendera. A moça voltou a dar largas ao amor que sentia por Eduardo. Não tinha dúvidas de que eu amava e de que era correspondida. Acreditava que um dia ambos ficariam juntos mesmo que a realidade lhe mostrasse o contrário. Era visível o esforço que Eduardo fazia para não se aproximar dela. Marinês sabia que não era rejeição, mas que se se aproximassem ambos não resistiriam. E era evidente a relação fria e distante entre ele e Maria Lúcia. As pessoas comentavam, os pais dele e dela comentavam. Eduardo perderam o brilho no olhar. O que segurava mesmo aquele casamento era o filho que ele amava de paixão. Marinês acreditava que Eduardo não suportaria e em breve dariam basta à situação, desquitando-se da irmã e correndo para os seus braços. Marinês passou a mão pela testa como afastar os pensamentos. Naquela tarde sentia-se contente, era fim de ano letivo e com ajuda dos amigos e professores conseguiu apresentar todos os trabalhos solicitados, fez todas as provas e passou de ano. Tinha acima de tudo de agradecer ao professor que mais ajudou naquele período. Na verdade, ela até jogou charme sobre ele logo que voltou às aulas, numa tentativa desesperada de esquecer de Eduardo por completo. Com o tempo percebeu que aquele não era o caminho a seguir e ela e o professor ficaram muito amigos. A moça queria agradecer-lhe, comprou-lhe uma calça e iria fazer-lhe surpresa naquela tarde. Ela se arrumou, pegou o pacote bem embrulhado e foi para a universidade. Ao dobrar a lameda onde ficava o prédio, interpelou o guarda. Sabe onde encontro professor Clóvis está no segundo andar corrigindo provas. Obrigada. Marinei subiu contente os lances de escadas, entrou sorridente na sala. Boa tarde. Clóvis levantou a cabeça e sorriu feliz. Que surpresa agradável, sente-se aqui perto, eu não vou atrapalhar? De jeito nenhum, é um prazer. Ela lhe deu o pacote. O que é isso? É um presente de Natal, já, não consegui me conter, obrigado. Clóvis rasgou o embrulho, puxa, adoro calça de brim, espero que tenha acertado seu número, porque essa calça veio de muito longe. Ele deu uma risadinha, ah, então era por isso que me fitava nas aulas, ficava medindo minha cintura. Marinei balançou a cabeça para os lados, eu e a classe toda, as meninas suspiram por você, menos você, brincou ele, meu coração já tem dono, o que posso fazer, você chegou tarde, você é a mulher que todo homem sonharia em ter ao lado, ela suspirou, não quero pensar nisso agora, estou tão feliz, por que? Por acaso viu seu cunhado hoje? Antes fosse, Maria Lúcia nunca se deu bem conosco, desde que se casou, nunca mais pôs os pés em casa, nem para visita, encontrei Eduardo e meu sobrinho no batizado semana passada, e como foi, conseguiu se conter? Senti um arrepio, benza a Deus, fiquei o tempo todo grudada em Dona Alzira, quase tive um treco, mas durou pouco, o batizado terminou em confusão, é mesmo? Maria Lúcia se desentendeu com mamãe, Eduardo procurou contemporizar, papai se meteu, claro que sempre dando razão à filha, mamãe não acelodiu, não foi um encontro tão agradável assim, acabei nem cumprimentando meu cunhado, mas vai ficar sendo sempre assim, e quando for aniversário de seu sobrinho, não acha melhor ter uma conversa definitiva com Eduardo, eu já pensei nisso, esta semana ele me ligou duas vezes e quer conversar, e você? Sinto-me insegura, Maria Lúcia é vingativa, pode fazer chantagem se descobrir alguma coisa, do jeito que você fala de sua irmã e pelo que leio nas revistas, ela está mais interessada em nome, status, dinheiro, está na cara que ela não ama o marido, Eduardo sofre com tudo isso, se ele voltar a ligar, marque o encontro, minha intuição diz para esperar, para não precipitar as coisas, então respeite sua intuição e não se esqueça de uma coisa, de que só vou abençoar essa união se for para o padrinho, Marinês fez beicinho, mas não vai ser possível, se Eduardo se desquitar, não poderá se casar novamente, a gente faz uma reuniãozinha, poucos amigos, celebramos como se fosse legal e eu me torno padrinho do mesmo jeito, ah como eu adoro você professor, Clóvis abraçou-a com carinho, você é muito especial para mim, estou achando muito otimista, contente, ela se afastou com delicadeza e fitou nos olhos, o que está acontecendo? Clóvis deu uma piscada para Marinês e uma risada maliciosa, eu estou apaixonado, jura? e quem é o sortudo? Clóvis deu uma risada alta, é um rapaz interessante, inteligente, carinhoso, meio pedra bruta, precisa se refinar um pouco, mas é boa gente, acabou de se separar e eu estou dando um tempo, ele não sabe que eu estou apaixonado, está sendo amigão de todas as isso mesmo e na hora certa eu dou o bote, Marinês riu a valer, Clóvis tinha um jeito gostoso de se expressar, além de ser muito bem humorado, a companhia dele fazia-lhe um bem enorme, ficaram conversando animadamente e ao anoitecer, Clóvis levou-a para casa, Henrique estava dando mamadeira ao pequeno Marcílio, como este menino mama, onde vai parar? Não sei, mas acho ótimo, vai ser forte e lindo como pai, retrucou Maria Lúcia, deitada na cama, com um aspecto nada agradável, nossa, essa sua cara está difícil de aguentar o que se passa, não sei, sinto-me mole, sonolenta, e tenho tido náuseas matinais, é uma sensação esquisita, há quanto tempo está com esses sintomas? algumas semanas, e sua menstruação? Nem tenho pensado nisso, não me lembro se veio ou não, está abatida, perdeu peso, deve ser o calor, fim de ano me deixa mole por natureza, mas assim está demais, Henrique terminou de dar a mamadeira ao pequeno, brincou, pronto, a titia agora vai pôr você no berço, precisa descansar, pôr o menino no berço está louco, tem de fazê-lo arrotar primeiro, ai eu esqueci, Maria Lúcia pegou o filho nos braços e colocou em posição para facilitar a eructação, quando Marcílio arrotou o recugitou, aquele odor penetrou as narinas de Maria Lúcia e ela pensou que fosse desmaiar, a náusea foi crescendo, ela devolveu Marcílio aos braços de Henrique e correu para o banheiro, quando voltou estava mais pálida ainda, seu rosto não estava com aspecto agradável, Maria Lúcia embora mais magra pela falta de apetite estava com as extremidades inchadas Henrique apavorou-se precisamos ir ao médico você não está bem não mesmo o que fez no banheiro vomitei bastante sinto-me fraca vou solicitar que a empregada fique de olho no bebê vamos ao consultório do doutor Odair agora mesmo você acha necessário Maria Lúcia olhe para sua cara ela fez força levantou-se foi ao banheiro olhou-se no espelho não está pior do que a sua você ainda tem marcas dos arranhões daquela doida varrida que o atacou no parque Henrique fulminou-a com os olhos já faz tempo não tenho marca alguma claro que tem dá para ver umas marquinhas no pescoço aquela vadia me paga deixa essa história de lado não é justo quem mandou você se meter com mulher e ainda por cima casada não sabia que quando elas se sentem acuadas perdem o juízo e partem para a briga isso é para você aprender aprender o que horas a não se envolver mais com homens casados isso tem razão há tanta gente solteira dando sopa Maria Lúcia teve nova ânsia Henrique colocou o pequeno Marcílio no berço e chamou a empregada para ficar de olho no menino puxou a amiga pelo braço e foram direto ao consultório médico Henrique ficou na sala de espera enquanto ela era atendida no determinado momento um grito de pavor ecoou por todo o consultório a secretária assustou-se as pacientes olharam-se atônitas Henrique levantou-se de imediato e correu até a sala o obstetra estava pasmo em estado de choque nunca uma paciente sua comportara-se de maneira tão desequilibrada Maria Lúcia chorava copiosamente sobre a maca balançava a cabeça de um lado para o outro desesperada Henrique indagou confuso doutor o que está acontecendo ela está fora de si vou receitar um calmante Maria Lúcia está muito nervosa e no estado em que se encontra precisa de repouso absoluto Henrique não entendeu correu até Maria Lúcia ajudou a levantar-se o que aconteceu algo grave ela só chorava e nada dizia abraçou-se a Henrique tire-me daqui por favor eu quero ir embora o médico interveio preciso de uns exames de laboratório para confirmação a senhora deve ter de voltar na semana que vem Maria Lúcia cortou violentamente eu não virei aqui na semana que vem nem nunca isso que me disse é um absurdo não pode ser verdade devem caçar seu diploma Henrique continuava sem entender e perguntou afinal de contas doutor o que se passa Maria Lúcia está grávida mentira retrucou ela não pode ser verdade o médico tentou acalmá-la o aumento de seu útero e certo amolecimento do colo são indícios incontestáveis os exames laboratoriais irão confirmar mas não tenho dúvidas você está grávida ela quase desmaiou Henrique pegou a receita do calmante a solicitação dos exames e saiu carregando-a pelos braços no carro a caminho de casa ele indagou e agora agora o que o que vai fazer eu grávida porque não se cuidou não tomou pílulas eu não fazia sexo desde a lua de mel eu iria tomar pílula pra que você grávida é o cúmulo acha possível carregar um filho de Eduardo no ventre pelo menos um legítimo né cale a boca não estou para brincadeiras desculpe eu só queria descontrair isso só pode ser inveja olho gordo praga calma Maria Lúcia tudo se resolve Eduardo não pode saber dessa gravidez por que não já sondei alguns advogados estava planejando me separar depois do ano novo mas você não me contou isso mas eu ia contar lógico acha que dá pra ficar no mesmo teto que Eduardo impossível mas vocês dormem em quartos separados mesmo assim sinto repulsa só de saber que ele mora no mesmo apartamento peço desquite grávida mesmo não meus sogros Foi a única vez que eu fiquei com ele. Você está louca. Por quê? Faz mais de três meses. Não pode ser. Estou enjoando somente há duas semanas. Faça as contas, querida. Não notou a menstruação atrasada? Maria Lúcia fez gestos com os dedos e apavorou-se. E agora? Temos de agir rápido. Uma clínica de aborto? Ela sugeriu. Não, clínica não. Não dá mais tempo para fazer curetagem ou sucção. A coisa já deve estar grandinha. Henrique, ajude-me. Que tal agulhas de tricô? O quê? É, eu vi num filme. Parece que funciona. Dói, mas dá para arrancar o feto num piscar de olhos. Ela fez ar de repulsa. Isso não. Eu não quero sentir dor. Henrique pensou, pensou. Já sei. Ouvi falar de um curandeiro que prepara umas ervas. Muita gente diz que é tiro e queda. Que tipo de ervas? Ele prepara um chá abortivo. É uma mistura de ervas. Ervas amargas. Consegue me arrumar essas ervas? O risco de abortar é tão alto quanto o risco de morrer. Dane-se o risco. Preciso arrancar esse bichinho de dentro de mim. Posso tentar. Tentar não. Eu não pago para tentar. Não sei como colocalizá-la assim tão rápido. O tempo urge. Amanhã está bom. Vamos atrás desse homem agora mesmo. Não sei o endereço. Tenho de ligar para um amigo. Sem delongas. Se não me aparecer com o pacote de ervas ainda hoje, considere-se demitido. Devagar. Eu não sei se... Eu não quero saber. É o pônio no olho da rua. Esvazio o apartamento e arranco o carro em dois tapas. Ei! Não precisa tanta pressão. Quem disse que eu não ajudaria? Pois então me deixe em casa e corra atrás desse curandeiro. É caso de vida ou morte? Está bem. Deixe comigo. A contragosto, Henrique largou Maria Lúcia em casa e foi atrás de Marcos. Sabia que ele ajudava algumas prostitutas a se livrarem dos fetos indesejados tomando um chá amago feito por um curandeiro nos arredores da cidade. Enquanto isso, Maria Lúcia chegou em casa e correu para o quarto. Dispensou a empregada e agarrou-se ao filho. Filho querido, mamãe não vai ter outro bebê. Você é o único. Não vai ter de dividir nada com ninguém. Não vai ter com quem brigar dentro de casa. Não vai ter a atenção dividida com outro. Sempre seremos só você e eu, meu tesouro. Mas ninguém. Mamãe jura que não vai ter outro filho. Ela embalou a criança e as lágrimas escorriam sem parar. Vez ou outra, consultava o relógio, torcendo para que Henrique chegasse logo. Foi sorte. Eduardo estava viajando a negócios naquela semana. Tudo se resolveria num piscar de olhos. Henrique encontrou Marcos perambulando pelas ruas. Preciso de sua ajuda. Agora não. Estou à cata de clientes. É importante. Preciso de dinheiro. Depois passe em sua casa. Henrique exasperou-se. Eu disse agora. Pago o que for. Ao entrar no apartamento, Henrique jogou-se no sofá. Suspirou irritado. Estava nervoso. Odiava ser pressionado. Levantou-se e serviu de uísque. Preciso daquele chá abortivo. Que chá? Não se faça de besta, Marcos. Sei que você é quem arruma chá para as rameiras aqui da região. Custa caro. Eu pago. Custa muito caro. Maria Lúcia tem dinheiro para pagar quanto for preciso. Aquilo encheu os olhos de Marcos de cobiça. Precisava arrumar mais dinheiro do que o pouco que conseguia nas ruas. Tentara arrancar algum de Henrique, mas percebera que o rapaz era esperto demais. Quando Marcos ia ao apartamento dele, nunca encontrava objetos de valor ou grande quantia em dinheiro. Sabia que o jovem escondia seus pertences de valor num cofre ali mesmo no apartamento. Mas onde? Era melhor procurar outro tonto. Mas naquele instante, esqueceu-se dos planos do cofre. Viu no desespero de Henrique grande oportunidade de conseguir bastante dinheiro. Marcos ganhava muito pouco nas ruas. Já não era tão moço e tão atraente. Atributos indispensáveis para um prostituto masculino. Ultimamente, envolveram-se com consumo e venda de cocaína, que era a droga do momento. O preço era alto e Marcos tornou-se um viciado da droga. Felizmente, sabia onde encontrar o tal curandeiro. Iria cobrar três vezes mais. Com isso, pagaria sua dívida com os traficantes e também a taxa aos policiais, atrasada dois meses. Até pouco tempo, pensaram em livrar-se de Henrique, visto que ele era afetado e insuportável. A situação agora se invertia. Precisava aguentar Henrique. Suspirou e disse. Ligue para sua patroa e digo que consigo as ervas para hoje à noite. Mas vai sair caro. Ela paga o que quiser. Mil dólares. Henrique levou a mão à boca. Está louco. Essas ervas valem ouro? Mil dólares. Sem essa, sei que as prostitutas não pagam nem duzentos cruzeiros pelas ervas. Trata-se de um pedido especial, mas é muito dinheiro. Problema seu é pegar ou largar. Henrique hesitou. Marcos continuou com a pressão psicológica. A madame não precisa? Eu consigo para hoje ainda. E o chá é tiro e queda mesmo? Já viu algumas de minhas amigas aqui do pedaço de barrigão? Não. Então confia em mim. Você está de sacanagem comigo. Não estou. Sabe que estou desesperado, por isso está pedindo mais dinheiro. O dinheiro não é seu? Henrique sentiu-se desarmado. Está certo então. Espere um momento. Ele se levantou e foi até o quarto. Trancou a porta e abriu uma das portas do armário com delicadeza para não fazer barulho. Num dos cantos do armário havia um fundo falso. Henrique deu pequena batida e o fundo se abriu. Lá era seu cofre. Meteu a mão lá dentro, pegou dez notas de cem dólares, cobriu novamente o fundo falso e fechou o armário e ligou para Maria Lúcia. Quer me matar, Henrique? Estou ansiosa. Consigo as ervas para hoje à noite. Quanto? O preço é salgado. Não sai por menos de três mil dólares, mas é tiro e queda. Não importa o preço. O chá vai ajudar? Vai. Então pague o que for preciso. Disse ela convicta. Passa em sua casa daqui a pouco. Não disponho de tanto dinheiro. Pode vir. Eu tenho umas economias em casa. Henrique, com voz melífla, tornou. Três mil dólares é muito dinheiro, mas me deram total garantia de que funciona. Pode vir pegar o dinheiro, Henrique. Se esses três mil vão resolver o problema, ainda assim saiu barato. Ah, mas uma coisa. Tive uma conversinha com o doutor Meideiros, o delegado sobre aborto. Falou de mim? Perguntou assustada. Claro que não, queridinha. É que ele financia uma clínica de aborto no centro da cidade. Quero ver se ele tem alguma sugestão. Obrigada, você vale ouro. Henrique posou o fone no gancho triunfante. Além de levantar o moral com Maria Lúcia, mostrando sua eficiência, tirar aproveito da situação. Mais dois mil dólares para o meu cofrinho. Essa Maria Lúcia é muito trouxa. O que uma mulher em desespero não é capaz de fazer? Marcos aguardava sentado no sofá e pensava. Tenho certeza de que essa bicha guarda joias e dinheiro no quarto em algum lugar. E eu ainda vou descobrir aonde. Henrique saiu feliz do quarto, fingindo preocupação. O que foi? Perguntou Marcos. Tudo bem. Maria Lúcia disse que paga, mas só metade agora. A outra metade vem quando o chá assustir é feito. Marcos fez força para não avançar em cima do outro e cobri-lo de socos. Respirou fundo. Bom, você quem sabe. Quem precisa das ervas é ela? Ou me dão os mil dólares de uma vez ou nada feito? Procure em outro. O delegado Medeiros vai gostar de interrogá-lo. Marcos sentiu o chão desaparecer. Odiava ser chantageado, ainda mais por uma pessoa sem escrúpulos como Henrique. E argumentou. O curandeiro só aceita pagamento à vista em dinheiro. Não me faça de otário. Sei que está me pedindo muito mais do que vale. Então vamos combinar o seguinte. Vou lhe dar 200 dólares agora. Isso dá para pagar no caminhão de ervas. Quando voltar com a mercadoria, eu lhe dou os 800 restantes. Vou buscar. Henrique tirou duas notas do bolso e entregou-as a Marcos. Às 10 da noite me traga as ervas. Pode deixar. Henrique fechou a porta e correu até o telefone. Precisava consultar um advogado bem ordinário. Vou arrancar algumas informações com Medeiros. Disse para ser animado. Marcos saiu contrariado. Ele tirou o dinheiro do bolso. Esse cara esconde grana no quarto. Só pode ser. Eu estava quase desistindo dele. Mas agora vou descobrir o esconderijo. Essa bicha vai pagar caro por tanto desaforo que levo para casa. É só uma questão de tempo. Capítulo 24 Marcos cumpriu com sua promessa. Às 10 da noite entregou o pacotinho. Henrique ouviu um LP em som alto. Marcos gesticulava e ele cantarolando fazia sinal afirmativo com a cabeça. Havia cheirado um bocado de cocaína. O curandeiro foi incisivo. A mulher tem de tomar duas xícaras de uma só vez. Uma xícara não vai fazer efeito. Mais de duas pode ser fatal, entendeu? Enrique assentiu com a cabeça. Entendeu o meu recado? Sim? Deixe o resto por minha conta. Sacou um punhado de notas. Aqui estão. 700 dólares. Agora pode pagar sua droga. Marcos pegou o dinheiro. Olhos brilhantes. O combinado eram 800. Bobinho, passe aqui a manhã à noite. Vou fazer você merecer os outros 100 dólares. Sossorou Henrique com sensualidade. Marcos procurou disfarçar o nojo. Aquele jogo de dominação massacrava. Estava ficando cansado de tanta provocação e submissão. Mas naquele momento, não teve como discordar. Precisava acertar suas contas com os traficantes e com os policiais. Perto da meia-noite, Henrique chegou à casa de Maria Lúcia. Ele mesmo preparou o chá. Aqui está. Ui, que gosto horrível. Amargo demais. Beba tudo. É só essa xícara. É porque quer tomar um litro? Não é muito ruim. Uma xícara foi suficiente para me enjoar. Esperaram 10, 20 minutos nada. Se esse chá não surtir efeito, nunca mais quero cruzar com você. Calma. Talvez demore um pouco. Em breve o chá vai atacar esse pedaço de gente aí dentro. Fez sinal apontando para a barriga dela. Vou me deitar. Qualquer coisa pode me chamar. Algumas horas depois, alta madrugada, Maria Lúcia acordou com fortes dores abdominais. Gritou de dor. E Henrique veio correndo. Não aguento mais. Que dor. Será que está fazendo efeito? Claro. Marcos garantiu que era tiro e queda. Mas dói muito. Não acha melhor irmos até o hospital? De jeito algum. Vamos ao hospital público. O chá já deve ter matado o feto. Essa cólica pode ser aviso do organismo para expelir o que sobrou. Estou suando frio. Vou pegar um copo de água. Henrique saiu e voltou num instante. Ordenou. Tome. Maria Lúcia bebeu um pouco. Eu tenho medo de hospital e se descobrem o quê? E se descobre que ingeriu um chá abortivo. Acha que é médico de plantão no hospital público a esta hora da noite e vai investigar alguma coisa. Mas eu tenho medo. Você sempre foi tão corajosa. Se Eduardo descobre que estou grávida, estou perdida. Quando ele voltar de viagem, nem vai perceber. Não sei. Poderá desconfiar de algo. Ele quer tanto outro filho? Nunca conversamos a respeito. Acho que nem pensa nisso. Estamos a um passo da separação. Então sossegue. Eduardo é contra o aborto. Mesmo com o casamento por um triz, ele iria me obrigar a ter a criança. Que horror. Por isso preciso abortar antes que ele volte de viagem. Mas você não está bem. E daí logo passa. Não se preocupa com o Marcílio. E se algo ruim acontecer a você? Maria Lúcia olhou para o berço e sentiu um aperto no peito. Tem razão. Não havia pensado nisso. Meu filho precisa de mim. Mas vamos voltar a falar do aborto. Se esse parasita resistir ao chá, pratique infanticídio. Como? Mate o recém-nascido. De onde tirou essa ideia? Não lhe disse que eu era prestativo? Tive um longo papo com o doutor Medeiros. Como ele mantém uma clínica de aborto, sabe de memória os artigos 123 a 128 do Código Penal que tratam do caso. A lei brasileira julga o infanticídio um delito muito específico da mãe que mata seu bebê no período puerperal. Que disse? Fale direito. Está parecendo até um advogado. Henrique sorriu. Percebeu que conquistava ainda mais a simpatia e o apreço de Maria Lúcia. O período puerperal se dá durante a recuperação do parto. Quando supostamente o Estado perturba o juízo da mãe. Você pode ser presa por um período de dois a seis anos, mas com o sobrenome e dinheiro que tem, livre-se muito fácil da detenção. Henrique entabulava a conversação para que Maria Lúcia esquecesse por hora da dor e o chá surtisse efeito. De fato, as dores foram diminuindo, mas de repente Henrique deu um grito. Olhe para o colchão, você está sangrando? Disse horrorizado. Está surtindo efeito. Não sei não, é muito sangue. Vamos para o hospital agora mesmo. E Marcílio? Eu chamo a empregada. Vamos. Não temos tempo a perder. Poucos minutos depois, ambos estavam no carro, sem trânsito. Cruzaram as ruas rapidamente e logo chegaram ao hospital público. Maria Lúcia foi atendida e medicada imediatamente. Henrique recostou-se numa cadeira, numa grande sala de espera. Estava cansado. Um dos médicos do plantão foi ter com ele. Então, doutor, ainda bem que a trouxe. Fiz o que precisava fazer. É marido dela? Não, sou amigo. O marido encontra-se fora em viagem de negócios. Ela por pouco não perdeu o bebê. Foi por um fio. Henrique arregalou os olhos. Quer dizer que ela não perdeu o bebê? Não. Não sabe o peso que tirou de minha consciência, doutor. O feto está bem formado. Quantos meses? Deve estar perto de quatro meses de gestação. Quatro meses? Diga-me. Ela nunca sentiu nada nesses últimos meses? Que eu saiba não. Os sintomas começaram há cerca de duas semanas. Maria Lúcia estava mais preocupada com a falta de secreção do leite para dar o filho. Ela tem um filho pequeno? Uns sete meses. Pode ser que ela tenha se confundido. Mas não notou a menstruação atrasada? Parece que não. Ela vai precisar de muito repouso. Mesmo está fraca, sabe o que ela ingeriu? Não faço ideia. O senhor pode ficar por aqui. Ela vai ser liberada logo mais. Vai passar a manhã sob observação. Quando poderá voltar para casa? Se tudo correr bem, no final da tarde será liberada. Henrique precisava agir rápido. Assim que Maria Lúcia soubesse a verdade que não perder o bebê, iria culpá-lo pelo fracasso, odiá-lo, talvez se afastar dele, iria fazer de tudo para interromper a gravidez. Quando ela metia uma coisa na cabeça, não havia quem a tirasse. Henrique não podia permitir que ela cometesse mais desatinos. Se tivesse demorado um pouquinho mais para chegar ao hospital, Maria Lúcia teria conseguido seu intento. Mas ele não podia deixar que ela colocasse a própria vida em risco. Afinal de contas, ela era a sua galinha dos ovos de ouro. E se ela morresse? O que poderia acontecer se a hemorragia evoluísse? Ela não vai se livrar de mim hoje. Mais do que nunca preciso de aliados. Essa louca precisa viver. Tenho de demorê-la da ideia de abortar. Não posso colocar em risco meu futuro, meu dinheiro, meu status. Por um capricho dessa doida, Maria Lúcia é importante para mim, ainda. Deu uma risadinha e no lampejo teve uma ideia. Assim que se iniciou o horário de expediente na empresa de Eduardo, Henrique correu até um orelhão e ligou para o escritório. Quando atenderam, ele cobriu parcialmente o bocal do fone e fez voz esganiçada, tipicamente feminina. Pediu pela secretária de Eduardo. Quem gostaria? Sou a empregada dele. A patroa não passou bem e saiu daqui às pressas. Está hospitalizada. Sabe como faço? Parei encontrá-lo imediatamente. Vou tentar localizá-lo. Pode me dar um telefone de contato? Telefone eu não tenho, mas vou lhe dizer onde ela está internada. Henrique deu o endereço do hospital. Por favor, peça para ele procurar Henrique na porta de entrada. Henrique? É. A patroa foi com ele para o hospital. Está certo. Vou localizá-lo. Henrique pousou o fone no gancho, gargalhando alto. Vibrava de felicidade. Uma hora depois, Eduardo apareceu no hospital arfante com tom preocupado. O que aconteceu? Não estava viajando. Cheguei agora cedinho e fui direto ao escritório. Iria para casa daqui a pouco. Minha secretária não sabia como me dar a notícia. Maria Lúcia passou mal e eu o trouxe até aqui. Agora ela está fora de perigo. Interrompeu Henrique. Por que a trouxe a um hospital público? Henrique tinha de agir rápido. Replicou em tom afetado, fingindo preocupação. O que eu podia fazer? Ela me acordou de madrugada morrendo de dor. Fiquei tão nervoso que quando percebi estava de fronte a este hospital, pelo menos ela recebeu pronto atendimento. O que ela teve algo grave? Henrique deu uma risadinha, balançou a cabeça para os lados. Que eu saiba, Eduardo, gravidez não é tão grave assim? O que disse? Gravidez? Maria Lúcia está grávida. Passou mal, teve hemorragia. Você está brincando. De jeito nenhum. E pelos cálculos, ela deve estar de quase quatro meses. Não é maravilhoso? Eduardo não conseguia articular som algum. Fora pego de surpresa. Tem certeza? E eu sou de brincar com uma coisa dessas? Maria Lúcia é grávida. Lembra-se daquele banho demorado meses atrás? Eduardo sentiu o sangue subir. Achava um absurdo Maria Lúcia contar tudo de sua vida a Henrique. E mudou o tom de voz. Preciso vê-la. Ela logo vai estar na enfermaria, papai. Obrigado por tê-la socorrido. O que é isso, Eduardo? Falando nesse tom, você me ofende? Sabe que me preocupo com Maria Lúcia. Eduardo nada respondeu. Foi ter com um médico que tinha atendido Maria Lúcia. Tratou logo de removê-la para um hospital particular, sob os cuidados da equipe do doutor Odair. Henrique entrou no carro com indescritível sensação de prazer. Agora, Maria Lúcia que se dane. Ela vai ficar fula da vida, mas vou botar a culpa na empregada. Direi que ela ligou a flita procurando Eduardo e o fez correr até o hospital. Pronto. Assim me livro de acusações. Vai ser a palavra da empregada contra a minha e a da secretária que caiu como um patinho. E eu vou levar a melhor. Maria Lúcia nunca vai desconfiar. E ganhei a confiança do idiota do Eduardo. As coisas estão indo muito melhor do que eu esperava. A tardinha do mesmo dia, Maria Lúcia foi transferida para um hospital particular, sob efeito de forte medicação. Eduardo estava sentado na poltrona pensativo. Tensionava separar-se quando o filho completasse um ano de vida. E faltavam poucos meses para isso. E agora essa surpresa. Como o marinês reagiria a tudo isso? Seria impossível separar-se agora? Teriam de adiar seus planos. Será que o marinês iria esperá-lo? Eduardo sentiu pânico tomar conta de seu corpo. Começou a suar frio. Ao ver Maria Lúcia entrar no quarto, levantou-se rápido e afastou os pensamentos. Os enfermeiros delicadamente deitaram a paciente na cama e o médico veio logo atrás sorridente. Sua mulher precisa de repouso absoluto, permanecendo o máximo de tempo deitada, sem fazer movimentos bruscos. Deve evitar pegar o pequeno macilho no colo. O que mais, doutor? Ela está um tanto agitada e isso é natural, principalmente nos casos de gravidez seguida uma da outra. Aconselharia contratar uma enfermeira para ficar ao lado de sua mulher. Por que, doutor? Desconfiamos que ela tenha ingerido um chá, uma substância abortiva. Eduardo estava a pasmo. O médico continuou. As substâncias encontradas no sangue revelam que sua mulher tomou algum tipo de chá. Fizemos coleta de material para análise e para confirmação. Por experiência, ousou afirmar que sua mulher tentou um aborto. Mas Maria Lúcia não sabia que estava grávida, pelo estado como a que chegou e pela análise da lavagem estomacal, parece que ela tentou um aborto. Em todo caso, a situação de sua mulher é muito delicada. Aconselho que alguém permaneça ao lado dela 24 horas por dia. Pode deixar, doutor. Muito obrigado. O médico e os enfermeiros saíram e Eduardo aproximou-se da cama. Não levou em consideração o que o doutor lhe disse. Maria Lúcia não sabia, nem sonhava estar grávida. Nunca desejara ter outro filho. Seria absurdo acreditar que tentara abortar. Ele estava feliz, afinal adorava crianças. Mas isso o afastava de seu grande amor. Preocupou-se com a Marinês. Como ela reagiria àquela surpresa? Eduardo tinha a sensação estranha de ser pai pela primeira vez. Talvez pelo fato de Marcílio ter vindo de maneira inesperada na correria, em cima da cerimônia de casamento. Agora podia sentir o gostinho da paternidade. Apreciar a gravidez de Maria Lúcia com total tranquilidade. Ele não cabia em si de tanta felicidade. Embora uma nuvem de preocupação pairasse sobre sua cabeça. Não sabia como as coisas andariam dali pra frente. Olhou para Maria Lúcia com carinho. Mesmo que não amasse, sentia por ela uma imensa ternura, visto que ela era a mãe de seus dois filhos. Naquele instante, esqueceu-se de Marinês e de todas as suas aflições. O momento era de equilíbrio. Carinhosamente pegou na mão de Maria Lúcia. Ela lentamente abriu os olhos. Sente-se melhor? Ela percebeu familiaridade na voz. Fez força para abrir os olhos. Pensou estar delirando. Eduardo? Eu mesmo. O que faz aqui? Cheguei hoje cedo de viagem. Viu a coincidência? Ela sentiu uma raiva surda. Tinha certeza de que Henrique tinha aprontado alguma. Se ele tivesse ligado para Eduardo, iria parar no olho da rua definitivamente. Mas convicta de que estava livre daquela gravidez indesejável, precisava fingir lamentação, desespero pela perda inesperada do bebê. Estava aliviada por saber que não teria mais o corpo deformado e chorou de contentamento. Nosso filhinho, me desculpe, Eduardo. Desculpado o quê? Ah, se eu soubesse, teria agido diferente. Você não teve culpa? Tive culpa, sim. Que nada, você estava fraca. Vou melhorar. Tudo vai se ajeitar. Desta vez não vou sair do seu lado. Maria Lúcia tinha certeza absoluta de que o chá fizera efeito. Não imaginava que ainda estivesse grávida. E fez beicinho para Eduardo. Obrigado por estar ao meu lado num momento tão difícil. Difícil. Prometo que iremos tentar novamente. Qual nada? Desta vez vai ser diferente. Vou estar ao seu lado até o nascimento do nosso filho. Nada vai lhe faltar. Do que está falando? De sua gravidez? O quê? Como estou feliz, Maria Lúcia? Eu perdi o bebê. Tive uma forte hemorragia. Nem sabia estar grávida. Ele acariciou a barriga dela com carinho. Este aqui é forte. Resistiu. Não estou entendendo. O doutor Odair afirmou que só um milagre fez este bebê resistir. Por sorte, Maria Lúcia estava deitada. Caso contrário, teria desfalecido. Um ódio surdo brotou dentro dela. Imediatamente começou a chorar. De verdade, desta vez. Eduardo achou que eram lágrimas de felicidade. Que ela estava emocionada. Maria Lúcia chorava de ódio. O tiro saíra pela culatra. As famílias receberam a notícia da gravidez com um misto de surpresa e felicidade. Acreditavam que Eduardo e Maria Lúcia estivessem próximos do desquite e de repente aparecia a gravidez. Sabiam que o casal não se dava bem em público. Mal se tocavam. Claro que dessa vez houve suspeitas. O filho seria mesmo de Eduardo? Marinês ficou chocada com a notícia inesperada. Se Eduardo amava de verdade e havia prometido separar-se assim que o filho completasse um ano de vida, como aparecia a nova gravidez? Segúnia que não era. Aquela surpresa desagradável a afastava cada vez mais de Eduardo. As coisas não estavam indo como idealizara. Será que estava alimentando uma fantasia impossível? Seu sonho jamais iria se concretizar. Ela foi ter com a Alzira, precisava desabafar. Dona Alzira, não sei o que fazer. Sinto-me feliz com a chegada de mais um sobrinho. Eu adoro crianças. Mas o que eu posso fazer? E o que eu sinto por Eduardo? Preciso arrancar esse sentimento de dentro de mim. E não venha a senhora me dizer que estou errada. Alzira permaneceu em silêncio e Marinês replicou. Não vai dizer nada? Você já fez sua escolha, querida. De que adianta eu lhe dizer para aguardar? Mas perante esse quadro, o que eu posso esperar? Não tem confiança na vida? Mais ou menos. Precisa ter confiança? Será? Eu acredito no amor. Acredito que Eduardo é o homem da minha vida. Mas afinal de contas, que raio de vida é esta? Tudo ia bem até a chegada dessa notícia. Sua vida não é boa? É. Quer dizer, mais ou menos. A vida que escolheu tem de ser boa para você. Não se esqueça de que você deve assumir as consequências por tudo aquilo em que acredita. Se houver sentimento e inteligência andando de mãos dadas, é só aguardar. Tudo vai a seu favor. Mas estou num beco sem saída. Não sei mais o que pensar. Estou perdendo a fé. Querida, com a inteligência você assume uma série de qualidades humanas. A inteligência é a base da fé. Sinto minha fé abalada. O que fazer com o que sinto? Amo um homem que é pai de dois filhos e pior casado com a minha irmã. Tudo isso é loucura. Como a senhora pode apoiar esse sentimento? Apoie porque é verdadeiro. E seus guias espirituais afirmam que você está no caminho certo. Por que colocar sob suspeito um sentimento tão puro? Marinês pegou nas mãos de Alzira em desespero. O que eu posso fazer? Como eu disse, aprenda a ter paciência. Você sabe que nós fazemos nosso destino, portanto, cuidado com o que pensar daqui por diante. Marinês baixou a cabeça envergonhada. Alzira lisou delicadamente seus cabelos. Ah, minha filha, se você soubesse o que vem pela frente, adianto que haverá turbulências no caminho. Mas você vai conseguir o que tanto anseia. Acredita mesmo nisso? Vou devolver a pergunta. Você acredita? Às vezes me sinto insegura. Por isso, preciso alimentar essa fé, essa força interior, que tudo é capaz de mudar e transformar. É só confiar. Continuo amando o Eduardo de verdade com toda a força do meu ser. Então você está fazendo sua parte. O resto, deixe nas mãos de Deus. Obrigada, vou alimentar minha fé com inteligência, pode acreditar. Marinês despediu-se de Alzira, sentindo-se animada, forte, com o pressentimento indestrutível de que tudo iria se acertar. Não importava o tempo que levasse. Ela amava o Eduardo e ia aguardar os acontecimentos e esperá-lo, nem que demorasse a vida toda para tê-lo em seus braços. E aí E aí E aí E aí